Isso te preocupa, desculpa. Ok, estamos no terceiro dia. Eu precisava dormir de novo? Eu não lembro se salvei antes ou depois de dormir. Pô, de novo mulher, pare de olhar pro chão. As coisas estão no máximo. Não, não está no máximo. Acho que eu tenho que dormir de novo mesmo. Tudo bem. Eu salvei antes, ele salva antes de dormir esse jogo. Tudo bem. É bom porque assim dá pra corrigir o bom dia que ela deu errado, né? Pô, três perguntas antes de dormir? Dorme logo. A animação é bonitinha. Sim, sim, sim. O volume do jogo tá de boas pra vocês? Tá, né? É só o plup plup que irrita, né? E essa musiquinha que só tem essa música no jogo inteiro. O jogo interage com o jogador? Sim. A mocinha, ela fala com a gente. Ela beija a tela às vezes também. É um jogo bem o taqueiro. Ah, tá. É azul o MP aqui em cima. Vamos ver que ela vai me agradecer. Vai falar o e como? Tá errado, né? É good morning sem falar. Existe cocaíno. Tá, o que a gente pode fazer? Não, vamos descobrir o que a gente precisa primeiro. Vambora. Tinha uma dor de cair a criança? Ah, tava indo bem. Assisti uns cinco ou seis filmes? Ah, é? Puta, preciso de dinheiro então. Eu não botei dinheiro pra tanto filme assim. Alguém explica o que tá acontecendo? É um... Se jogar um pontinho clique... Oh, eu acho que tá muito claro. Oh, calma aí, chato. Eu errei uma coisa. Cadê o gato? Eu esqueci disso. Eu tinha mexido na saturação por causa do jogo de golf. Deve estar estouradaço agora. Melhorou. Entregar panfleto é mais rápido? Deixa eu ver se as meninas interagem com ela de novo. Smash Bros ainda não. O Matt Select já até zerou esse jogo, né? Ela precisa assistir cinco ou seis filmes pra aprender a limpar. Não a tomar banho. E também aprender a voar? Com a personagem futuro que destrava na sequência. É mesmo? Ela voa? Caralho. Acabou. Se souber o filme Matt Select pode me falar. Mas acho que é todos, né? Provavelmente. Deixa eu trampar porque eu não tenho dinheiro pra assistir tanto filme. Eu não lembro se aqui dá mais dinheiro. D'Arterias brigadão do Dr. Brian, quer dizer. Brigadão do Dr. Brian pelos 100 beats, mano. Are you winning, son? Acho que sim. Estamos indo. Estamos indo. Estamos indo. Estamos trampando aqui de entregar panfleto. Somos uma pessoa... Boazinha. Não tem ordem de filme, mas tenta assistir o primeiro porque vai ajudar no futuro. Será que eu tenho assistido de novo? Eu já assisti o primeiro já. Será que eu tenho assistido de novo? Pô, não tem... Tá ao vivo? Não. Tá. Acho que não tem ordem, né? Bom, vou botar ela pra assistir o filme lá. É só texto, né? E do Pnegajin. Jijin. Vamos lá ver. São tipo Android 18 e 17. Não é muito, mas é trabalho honesto. É verdade. O bom daqui que é só eu entrar que ela já trampa. O outro tem que clicar. Só não sei quanto que dá dinheiro. Não dá pra ver. É, praticamente o Astro Boy, sim. Ela tem, então, canhão e jetpack e tudo mais? Uau. É porque tem vilão, né? Tipo, se ela é uma inseg... Se ela é uma inútil, que não sabe nem varrer um chão e tomar banho... Tem que aprender a lei e tudo mais? Como que ela vai lutar com os vilão, né? Não faz sentido. Kevin Ferreira, e aí, mano? O Brenão pros 10-bits? Tá não. Fala a verdade. Tá não, né? É rerun, né? Espera, esse jogo é de quê? É de um point in click. Não viu jogar... Fiquei linching, tipo... Depois eu posto o VOD no YouTube. É bem curtinho. Ficou uma horinha só. Acho que é até engraçado ele assistir. Mas, eventualmente, sai a review também. A Pixar é bem bonitinha. Esse jogo é da Enix. Square Enix. Bom, Enix antes de casar com a Square, na verdade. Os tempos de solteiro da Enix. O bom desse jogo é que dá pra conversar... Os dois jogos de hoje dá pra conversar bastante com o chat. Principalmente o segundo. Ou quando eu tô farmando dinheiro aqui também dá pra conversar bastante com o chat. É verdade. Já deu porrada... É verdade. Ela aprendeu a usar a vassoura como arma, né? Ela vai usar uma espada, geralmente, será? Você jogou isso no 64, porém, era a versão japonesa? Sim, pode crer. Eu tenho aqui... Eu tenho a fita aqui. Esse jogo aqui era tipo praga, mano. Toda loja tinha isso na época. Porque ninguém queria. Eu vou ter que falar disso na review, mas... Basicamente, quando esse jogo... Quando o 64 lançou... É... Todo mundo achava que o 64 ia ser um sucesso igual o Super Nintendo, né? Ninguém sabia que o Play 1 ia arregaçar. Então toda loja comprava muita fita de 64 pra vender, saca? Pra vender e pra alugar nas alocadoras, principalmente. Então, como o 64 era novidade, lançava pouco... Lançou tipo 5 jogos, 6 jogos... Não, lançou uns 12 jogos no primeiro ano, eu acho. Tipo, é pouquíssimo. Então toda loja comprava um monte. Meu pai mesmo lotou a alocadora de jogo de 64. Todo jogo que lançava no começo, ele comprava todos. Menos o Shogi, né? Porque não veio pra cá. Mas... Aí esse jogo aqui tem um monte pra achar em loja de retrô. Porque ninguém sabia do que se tratava, né? Mas daí... Quando as pessoas alugavam, ninguém conseguia jogar. Igual o rapaz que comentou aí. Que era japonês, né? Aí eu tô jogando uma versão que tá traduzida no Everdrive. O que, meu, facilita... Deixa até o jogo gostoso, na verdade. Porque jogar esse jogo em japonês ia ser um parto. Essa parte do ataque, a primeira interação do pino com o cão ia chutar ele. É mesmo? É. E a 4 era um videogame caro? É, era mais caro, né? Mas tudo era caro na época. Ainda é caro. D'artirias brigando pelos 100 bits. Essa waifu lembra um pouco o personagem em meio do Pokémon. Se eu sou o final, só tô bandando na cabeça. Eu não sei se eu sei quem que é, na verdade. Mas brigadão, D'artirias, pelos 100 bits. Ai, agora tudo é raridade, é? Antigamente eram jogos que ninguém queria. Agora é raridade. Wow, shit, Angel Mother. Brigadão pelos 20 pila, velho. Porra, vou... Preciso sacar esse dinheiro do Pix pra... Pra pagar meu cartão de crédito. Tá estourado esse mês. Tô fudido. Sucesso, super certo, top. Acompanho você, Mocota. Brigadão, Angel Mother. Brigadaço, mano. Porra, ajuda demais isso, mano. Cê não tem noção. Nossa, eu me fudi com meu cartão de crédito esse mês, chat. Meu Deus do céu. Mas não precisa me ajudar, não. Pode ficar tranquilo. Me vira. Mês passado eu não paguei na data certa. Nossa, é uma merda que isso acontece. Tava certinho. Eu separei dinheiro certinho pra pagar o cartão de crédito. Só que eu esqueci de pagar no dia certo. Aí o banco deu a louca, né? Ele dividiu a fatura. Puta, velho. Ele pagou, sei lá, o mínimo. Eu não sei quanto que é o mínimo. Deve ser muito pouquinho. E jogou toda a fatura pra esse mês. Aí eu falei, não, seu maluco. Agora tem uma fatura gigantesca esse mês, mano. Aí... Por causa disso, aí teve isso. Teve o evento que a gente foi. Então tem gasto lá em São Paulo. Tive que consertar o meu carro. Consertar o carro é sempre uma porrada, né, meu? Comprei as poltronas porque eu achei que tava suave o dinheiro. E eu tava até o banco fazer merda. E... Ah, ajudei a Moria a comprar uma sopa que ela tava precisando pro evento lá que ela ia. Mano, minha fatura explodiu. Mano, passou de seis mil pau, velho. Eu falei, caralho, eu tinha esse dinheiro. Agora eu não tenho mais. Eu vou ter que parcelar essa conta e pagar até o ano que vem. Falei, ô, bosta, banco. Me fodeu de graça. Que ódio. E... E é aquele tipo de... É, fez o pagamento mínimo, sim. Nossa, aí deve ter lotado de juros também. Não ia dar seis mil conto. As duas faturas. Mas deve ter lotado de juros e subiu pra seis pau. Eu falei, puta vida, velho. O que tá acontecendo nessa cena? É, eu tô trabalhando. Eu tô farmando dinheiro. Ela tá trampando de entregar panfleto. Porque dinheiro desse jogo é muito chato. Então eu já tô fazendo tudo uma vez só. Nossa, banco sendo banco. Aí eu vou deixar caducar. Não que deixar caducar, mas eu vou dividir de novo. Não tem. Não tem como farmar seis mil reais em uma semana. Mas não precisa me mandar, cara. Não precisa mandar nada, não. Eu vou dividir isso e pagar com os dinheiros dos vídeos mesmo. Normal. Juros, né, meu? Porra, juros quebra perna. Eu falei, nossa. Se eu tivesse filho, eu acho que era checkmate. Fico até pensando. Caramba, mano. E quem tem família? Nossa, toma no cun com isso. Acho que quem tem família não tem cartão de crédito. Pô, pra fazer merda é dois segundos, né, cara? Abre um Olifanz. É verdade. Juro parcelamento é menor do que o rotativo, pelo menos. Ah, é? É. Vou ter que fazer isso. Quando chegar o dinheiro da Twitch, eu vou usar a migada da Twitch pra parcelar o resto. É o plano, se o banco não divide de novo. É foda, velho. É foda, mano. Acho que... Vamos ver quantos dinheiros já tem. Acho que já tem o suficiente. 4 mil dólares. Acho que dá pra assistir o filme agora, né? Eu também posso trabalhar aqui, né? Vamos trabalhar uma vez só. É que aqui tem diálogo, por isso que eu ia trabalhar aqui. Outro lugar era direto. Jogo do tigrin com o modo de dinheiros. É... Eu escolhi o filme aqui. Não! Não! Vou assistir Battle of Siliconians. Oh, shit! Ah, escolhe o filme no... No poster. Tá, eu assisti... Não, tá pistola. Você quer saber o plot do filme? É foda, hein? Que filme que você assistiu? O soldado vai entregar flores. O guerreiro não precisa de flores. Ah, ela esquece o resto. Ué, mas ela esquece. Como que... Tem que assistir o mesmo filme várias vezes? Subway Money. Serasa contra-ataque. Vai ser, né? Não, eu tô suave, chato. Esse ano eu tô suave. É só... Só deu essa... Essa... Escapulida na... Na renda. Porque eu tive que consertar o carro. O carro foi a maior paulada, na verdade. Sempre, mano. O carro tem que ir pro mecânico. Fudeu. Checkmate. No ano inteiro. Sound of Dance? Vamos lá. Eu tive que trocar dois pneus. Aí já viu, né? Dois pneus já é quase mil pau. Aí você vai... Você vai no mecânico e fala... Por favor! Não descobre problemas! Aí o mecânico começa a puçar. Hum... Tem que trocar dois pneus. Aaaaaaah! Dancing! Ah, acho que eu falei não, né? Quer dizer, eu fiquei quieto. One thing... Adventure. Do you wanna know the plot? Fala aí. Wow! There was this man calling Jishael. E ele tinha muito... Ele dançava muito. Man, fica tonta. Ele era muito legal. Eu virei alguma coisa enquanto dançava. Ele tava sempre praticando enquanto ele ouvia uma caixa de música. Muito maravilhoso. Hey! Eu não lembro da história. Você não lembra? Preste atenção. Eu sou bom de cantar e dançar? Sou. Confia. Wonderful! Cante alguma coisa. Cante alguma coisa. Eu vou cantar. Alibaba! E os 40 ladrões tinham muito dinheiro pra gastar. Ela tá me ouvindo. Eu não posso ver ou ouvir nada. Mas eu tenho certeza que foi maravilhoso. Sim! Ela me viu cantando. Ela gostou. Obrigado! Obrigado, meu sessão. Ok. Hey! Já que você aprendeu a usar caixinha de música. Você aprendeu a usar caixinha de música mesmo? E aqui, ó. A gente tem uma caixinha de música. Você aprendeu a usar isto? Oh! Caralho! Tão forte! Ela tá mais forte agora que antes, né? Não é pra chutar o bagulho. Isso vai quebrar. Não. É pra usar a caixinha. Use a caixinha. É. Não é assim. Ela realmente não sabe usar caixinha de música. Ela ficou brava. Acho que ela não vai aprender se ela não ver de alguém usando, né? Oh, meu Deus! Por que eu vi isso aqui? Yeah! Ela conectou. Enquanto eu escuto, essas pessoas treinam a dançar. Isso! Ah, ela aprendeu. Errei. From now on. Eu vou tentar imitar o Jishael. O Michael? Jishael. Oh! Não é assim! Olha, olha. Aí! Boa! Quem tá tocando a música? Essa animação é nova. Ela nunca fez isso antes. Boa! Você aprendeu a usar então? Deixa eu fazer de novo aí. Mostra pra nós aí. Mas não é pra jogar no chão. Boa! Acho que ela aprendeu, né? Pelo jeito. Então... Fuck that! Tá quase? Ela ainda não aprendeu? É que não me dá a opção de falar que tá certo ou errado. O bom é que eu posso trabalhar e gastar logo em seguida no mesmo lugar. Será que ela tem que assistir o mesmo filme de novo pra ela aprender a tocar a musiquinha? Errar o humano. Já repeti. O item de jumpscare é o passarinho... Fuck that! Ah, assiste de novo. Acho que ela tem... Tem que assistir de novo? Tá. Então vamo lá. Deixa eu agradecer aqui enquanto ela fala. Essa dancinha é nova também, não é? Ou ela fez isso antes? Nossa, ela tem muita animação. Singing. Angel Mortar! Também precisa ter pela segunda vez o seu Prime. Seja bem-vindo! Mais um mês! Brigadão! Brigadão, mano. Seja bem-vindo. Kelvin Ferreira, aprendendo pelos 20 beats! Bom demais, mano! Seja bem-vindo também! Nice! O que está no plano? Sim. Stop! Oh, chat! Eu falei do lance do banco, que eu estou devendo tudo isso, mas não é preciso pensar que eu tenho dinheiro não. Os caras às vezes ficam, ah, o Will ser é maior rico, olha lá, ele pode pagar tudo isso. Essa é a parte divertida. Não, não posso. É só pensar, mano. Vou dividir tudo e foda-se. Pago isso aí ano que vem. Tudo com micro prestações de ideia real. É os Axis! Boa! Ela está aprendendo, sim. Quantas vezes ela tem que ver? Ela não passa desse nível, parece. Acho que ela tem que assistir mais vezes ainda. Acho que ela não vai avançar disso. Ela reclamou da propaganda? É? Ah, eu não vou anotar porque é só textinho, então... Então não tem problema. Eu não vou mostrar os textinhos, né? Nem todos, só um ou outro. Mas foi divertido. Essa dancinha é muito boa. Eu quero cantar e dançar as habilidades. Eu sinto... IMPROVE. Just by watching the movie. Ah! As habilidades dela vai aumentando... Porque tem comerciais durante o filme. É. Os trailers. Meu circuito de sensibilidade começou a ocorrer. Macaco! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu, de repente... Fiquei super animado. Tá bom? Quiseusan... Você entende esse sentimento? Sim. Ela nem sabe o que é alegria, né? O que? Sim, 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 sim. Eu fico feliz e eu gosto de pôr tudo pra fora. Não é nada unusual. Acho que não. Lá, 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 lá. Não, agora ela aprendeu hardcoremente, hein? Por que eu tô ensinando ela a dançar a propósito? Que bem com isso. Ela ainda não aprendeu a usar caixinha de som. Como que é o inimigo? É um exército do mal, lá. Parece a Red Ribble do Dragon Ball. O primeiro tem tradução super em português? É mesmo? Porra, é massa, hein? O pessoal traduziu bastante esse jogo, porque ele é bom, né? Então fizeram bastante tradução de eles, isso é interessante. Como isso interfere a lore? É, eu também não sei. Nossa, será que ela tem que assistir de novo? Ela tá avançando, mas ela ainda não tá aprendendo. Na flora... Ah, pode crer, né? É verdade. Na floresta falar... Vamos tentar dançar mais uma vez, então. Na floresta tem lá o lance deles... É verdade. Ah, já posta na floresta? Ih, agora já foi. Dançou de novo. Isso foi divertido. Dancing. Cantando. As habilidades de dançar aprenderam. É, agora ela não falou outras coisas. Eu acho que tá certo. Acho que ela já aprendeu, já. Ah, não. Tá falando de novo. Ok, nice. Vamos lá na floresta, então. É, basicamente, então... O filme é quase uma escola pra ela. O cinema. Irônico. Igual as crianças do Simpson. Aprendem a... Aprendem as coisas pelo... Pelo cinema e televisão. E deixam educar as crianças. Ah, o cutzinho daqui já é diferente. Choo-choo. Eu quero cantar. Canta aí. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ué. Ué, beautiful. O que que falou? Ah. Ah, ela tava com medo disso? Clara. Que linda música. Quem é você? Meu nome é Clara. E qual é o som? Oni-chan. Eu não sei o que é Oni-chan. Eu sou Josete. Josete. É um nome muito bonito. Fala, Oni-chan. Oni-chan. O que é Oni? Oni. Un-chan. Você gosta da floresta? Yes, eu gosto muito. Porque é igual a floresta de Corlo. Oni-chan. Irmanzona. Ah, é isso? Ela tá descalça? É o lugar que eu cresci. Eu ficava muito tempo brincando com a minha alcarina na floresta de Corlo. Era muito divertido brincando com os animais. Que tonta. Que tonta. A posição dela. É mesmo. Eu imagino que... O que é? Can hear. Eu imagino se a irmã Zona pode ouvir também. Ouvir o quê? A voz da floresta. A floresta fala? Uma mais velha. Não é, pode crer. Monki-monki. Você consegue ouvir? Sim. Sempre fala. Olha onde você pisa. Tem uma árvore na frente. Ela é cega? Você sabe... Que ultimamente tá falando coisas tipo... Me ajude. A floresta parece que tá triste. Ih, tem que chamar o Capitão Planeta. Clara-chan. É hora de ir pra casa. A enfermeira chamou ela. Ih, a menina tá morrendo. Ô, estúpida. Ah, ela é cega. Ah, desculpa. Você tá tudo bem? Tá tudo bem. Ei, irmã Zona. Você quer ir pra minha casa e brincar? Eu moro em The Mega Float no hospital. Puta, a menina vai morrer. Mora no hospital. Ela sabe ir embora só na perra? Os olhos dela não... Ela não pode enxergar. Ela é cega. Igual o menininho do Dragon Ball, né? Que é uma jimbucura. O hospital era... Lá em cima, né? Nossa, ela foi longe a pé, hein? Aqui em cima. Tem um gap de tempo. Sim, tem. No comecinho do jogo mostra que... O bonequinho do primeiro jogo meio que morre. Spoiler. Onde eu posso te ajudar? A Clara tá aqui. Ah, então você é amiga dela? Amiga? Puta, eu não sabia o que significa amiga. Espera um segundo. Vou chamá-la. Clara... 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 Come... É assim que ela anda. E aí? É seu amigo. O passinho dela é muito mais suave que o meu. Esse cheiro... Limanzona, você realmente veio. Yes. Eu vim pra brincar com você. Ah, eu tô muito feliz. Legal, vamos rápido. Tem uma coisa que eu quero que você veja. Puta, esse... Pô, pô, pô. É irritante. Tem que mudar o sapato dela. A cena do menino cego, sim, né? Tá porra. Ih, vou ter que estudar medicina agora pra saber de onde os bebês vêm. Ah, o júnior finalmente nasceu. Parece que não era bem feito, mano, pro 64. É um garoto saudável. O bebê acabou de nascer. Nossa, vai bugar a cabeça da menininha. Tô até vendo. É, o livro de medicina, sim. Só que eu preciso estudar a enciclopédia primeiro pra ela entender a medicina. Amigo... A minha amiga. Eu sou Josete. Ah, ela cumprimentou direito. Ela não sabe fazer isso. Amigo, amigo, eu vejo. Por favor, cuide da Clara. Eu vou. Não sabe nem tomar banho, menina. Cala a boca. As... Você, crianças, vem aqui. Venha ver o bebê. Porra, mas uma delas não enxerga, ô idiota. Vai lá, vai lá. Ele é adorável. Vai com a mão, né? Eu enxergo com a mão, desculpa. Uma pessoa cega até que ela se locomove bem. Como que é o rosto do bebezinho? Puta, puta. Vai falar que parece um joelho, né? Ele tem um rosto estranho. É tudo enrugado. E vermelho. Por que que ela berrou? Desculpa, eu não queria ofender. Ah, tá. Você é muito honesta, criança, garota. Mas não se preocupe. Ó, o Luigi teve um filho. Agora que eu reparei, ó, o Luigi. Você tá certa. Toda criança que acabou de nascer é um pouco estranha. Não é bonitinho, exatamente. Mas pra um pai é a coisa mais linda de todos os tempos. É a minha culpa que o bebê tá chorando. Ele tá chorando? Eu falei alguma coisa estranha e eu magoo ele. José, você é muito idiota. Cala a boca. Você tá errada. Ele não tá chorando porque você feriu os sentimentos dele. É um jeito dele cumprimentar a gente. Ah, não. Não ensina isso pra ela. Senão ela vai chorar. Sim. Ele tá falando. Eu acabei de nascer nesse mundo. Por favor, cuide de mim. É o que ele tá tentando dizer. Não! Puta, a José não vai aprender isso, né? Eu vai começar a chorar à toa. Só que me falta essa idiota começar a chorar. Vai ensinar ela errado. Ela vai chorar. Eu vou ter que falar. A proposta. O bebê. Quem montou ele? Quem fabricou ele? Ela vai fazer a pergunta. Ó, pra você aprender, você tem que ler esse livro aqui, ó. Você vai entrar em Danger. Cadê ele? É muito bom que o diálogo do passarinho fica atrás do livro, né? Ah, é vermelho. É esse aqui. Você tem que ler esse livro. Pra saber onde os bebês vêm. Ah, eu posso entender isso. Você consegue. Lê de novo. Os humanos nascem do corpo de uma mulher. Vai entrar em Danger. Amazing. Uau, sou educacional. Uau, sou educacional. O golden boy, né? Quando ele descobre alguma coisa. Uau, sou educacional. Deixa eu marcar aos 25 minutos. Outro hospital. Conhecer um bebê. Sou educacional. Muito fofo. Me assusta um pouco. Já te agradeço já os subs e as coisas. Só pra... A fada do jogo é terrível. Ela se morre sozinha. Sério? Caramba. Os humanos nascem do corpo... Ah, não avança disso. Achei que ela ia avançar mais. Tá. Então acho que é só isso. A não ser que... Vamos fazer mais uma vez. Porque ela aprende Mid-Gitness também. É, ela não passa disso. Ok. Tá. Será que ler a enciclopédia agora vai ser útil? Ela tinha falado que ela precisa da enciclopédia. Cadê a enciclopédia? Pô, não tô organizado minha listinha aqui. A enciclopédia. A cara dela depois disso, é, né? O 1? Não, o 1 é do Super Nintendo. O primeiro jogo. Ah, ela já... Já absorveu todo o livro? Tão muitas coisas que estão muito interessadas. Ah, tá. Ela não lê mais. Ok. Acho que ela já aprendeu, então. Entender um livro que você consiga aprender já, pra gente já adiantar alguma coisa? É que não tem nem um livro útil no momento. Book of Planes? Oxê, acabei de sair. Ah, a gente vai aprender sobre avião agora? Ah, pra ela aprender a voar. Pode crer. Eu não imaginei que era pra isso. Mas acho que ela tem que assistir mais o filme de guerra, por um momento. A série de Silicon Aircraft. Ah, ela reconheceu já? Tem muito mais escrito aqui. Agora, complete input. Ok, nice. Deu queito o input. Yes. Ela não devia fazer essa pergunta. Ela devia já ler. Quando eu mando. Vai ler no sol. Pessoal, eu cheguei no YouTube e nunca segui aqui. Relaxa. Fica tranquilo. Não peguei seu nome. Felipe. Seja bem-vindo a essa tolice. Hoje é uma live de dormir. É uma live gostosinha. Porque é dois joguinhos de cama. Deu? Conseguiu? Aí, ó. Viu? Ela já foi com som. Foi só falar. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu entendi. Legal? Caramba, você leu? Você não perdeu a estamina. Como ativar os motores. System Swabagun. O que? O que você sabe? Input was perfect. Ah, agora ela aprendeu. Eu espero. Você já aprendeu mesmo? Posso até vender isso aqui, se quiser? Eu já aprendi isso. Alright. Nice. Então... Get out of here. Ó, 20% de XP. Deixa eu ver. Ó. Já estamos preenchendo a listinha aqui, hein? Avanço? Muitos avanços. Let's go. Book of Chips. Aí depois está a GG. Eu acho que ela não tem energia, né? Mas... Vamos ver se ela consegue ler o Book of Chips. Mas eu acho que ela não vai ter conseguido. Para que o Chips? Ela nada? Nada? Eu posso ler isso. Dois essenciais atras dos submarinos. Anchor Class. Dolphin Dolphin. Ah, o Dolphin é o tipo que a gente está vivendo. Encontrei. Dolphin Class. Lá, 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 lá. Power by Proton. Complicado. Ah, vou olhar. 40 knots. Lá, 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 lá. Meu Deus do céu. Founded by Nisilky. Truth to have. Oh, je, je. Please read the Mecha Manual. Ok. Mecha Manual. Oh. Eu tenho isso. Só... Vê de novo, hein? Só pra poupar tempo. Antes de ler esse livro, eu preciso aprender o Mecha Manual. Ah, ok. Fuck that book. Cês são de sacanagem. Tem nota. Esse é o Mecha Manual. Eu tenho tudo? Cadê-me. Estúpido. É assim que usa? Não. Ah, o HP e o MP são números. Eu acho que é melhor em números. Bom, não sei como que é no primeiro jogo, né? Se tiver 100 de HP ou 100 de MP e cada coisa que cê faz gasta 80, aí quebra também as pernas. Eu consigo ler isso. Fala sobre o Engine e o Pinal. Tá. Já fez cara triste. Esse parece... Material muito difícil. Vai consumir muito... Muita energia. Let's try it. Yes. Tá com... Você tá no máximo ainda, né? A gente vai dormir já E você já mete bronca Vamos colocar nosso cérebro a 200% Meu Deus, ela vai virar um zumbi Ah, morreu a menina Nossa Aprendeu? Boa, menina Ah, mas tá bem ainda de energia Não entendi Calma, mas você aprendeu mesmo? Tem certeza? Já aprendi disso Ué, não consumiu nada? E eu tenho dois O cara que eu vi Por que eu tenho dois livros desses? Joguinho interessante Cansado Não, eu não Tá de boa Tô avançando aqui no joguinho Ela aprendeu a A se equilibrar melhor Mas pra quê? Não é pra isso que você está Agora ela pode passar Numa ponte de madeira Jesus Pô, que ela está muito forte Antes quando ela chutava Não ia tão longe Que legal Então tem tipo Um status corporal Também nela Não é só a cabeça Que a gente tem que treinar Ah, então Ronaldinho Saucer Opa, peraí Deixa eu escrever no roteiro Nós Trinta e cinco minutos Aprendendo É... Mecânica Avião Barcos Ela chuta Muito mais forte Ela upou Eu não li o diálogo dela Ah, ela está cansada agora Acho que ele dormiu É 100 de HP Coisa Em média 8 e 10 Ah, é bem mais suave Bom, aqui também deve ser Só que acho que não tem os números Pra ver, né Quando eu botar ela pra dormir Eu leio os avisos E as coisinhas Vai consumir muito Sim Aí você me vê Se você já consegue Se não conseguir Se eu tomo uma bebidinha Um Roxander Drink Ok Será que É melhor dormir Ou se ela tomar o energético Já Já resolve Ah, mexeu o saco Tô tentando mexer no menu Cadê? O que seria esse aqui? O Bofeu é cansado Yeah O meu power capacity Ele tá no máximo Boa Boa noite Bom? Perdeu alguma coisa? Ah, mais ou menos Não te prendeu Só a dançar Vim beber Não é muita coisa não Let's see Let's see Capítulo 1 Ativando a A engine Lá, 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 lá Cansou Matou ela Não tem certeza Mas aprendi metade Será que tem mais então? Ela não tá com energia Acho que vai ter que dormir agora Ou comprar um monte de potinho Preciso vender um desses livros Tenho dois Ah, eu tava falando do bebê O cheiro Eu não li seu diálogo, menino Ah, tá falando que o bebê nasce da mulher E tá impressionado Uh oh She's fucking dead Mas tava tão ruim Caralho Que porra Vai custar 300 dólares What? Tava de boa Aí do nada Ficou vermelho Oh, demora Pra computar Aqui em cima É isso? Fucking bullshit Ah, jogo Me trollou, hein Eu tava olhando O MP Tava mó suave Aí do nada Pá, vermelho Dead Caramba Perdemos três dias Tem problema perder os dias? Acho que não, né? Alguém sabe? Bom Já que você tá recarregado Vamos voltar a estudar Olha as bolas Se você ficar ruim Eu te mando Mando você A Vermir Tá aí do lado Já O jogo trollou Tem problema sim? Você está morto Não tem grande surpresa Ah, eu não acho Que matou A Run Matou Ative o engine Lala lane Just leaving to me Entendeu? Maybe Ah, então vou esperar Isso aqui contabilizar Então Vou ficar mais cabreiro Porque ainda tá dizendo Tá no máximo Que mentira Que mentira, velho Já pode vender os aviões Se eu sei que tá em 14 dias Pô, passou três dias Mano, dela morta Já prendeu esse É Esse avião já pode vender, né? Fuck that shit Esse aqui Você já prendeu 100% então? Tá garantido? Ok Prendeu os dois MP não computa Willpower Não é a mesma coisa? Quer dizer Ela Ela Sugou tudo Ela ficou fraquinha Que estranho Que bosta Dark Soul 42 Obrigadão Seja pro seu Prime 3B Seja bem-vindo de volta Dark Soul Obrigadão, mano Greyhawk Obrigadão Pelos 8 bits Essa é a José Se estamos errados De propósito Por diversão Exatamente Space Pig Obrigadão Se inscreveu por 5 meses Já veio de volta Desculpa a demora Pra agradecer Obrigadão Kelvin Ao agradecer Obrigadão Kelvin Pelos 20 bits Também Bom demais E o Angel Moder Se inscreveu por 2 meses Também Eu não sei se eu tinha visto A inscrição Mas acho que sim, né? Obrigadão Obrigadão Vai passear com a cadela Senão não dorme Ah, entendo O Doguinho Ele era assim Antigamente Hoje em dia Ele tá mais de boa Será que já posso vender esse? Acho que... Ah, depois eu compro de novo Não que também eu precise de dinheiro, né? Tô com pra nada Quase Cadê Aquele Livro Repetido O de mecânica Cadê ele? Ué Eu acho que o livro de mecânica É tão importante Que Nem aparece aqui Gramática Flores Carta Dress Medical Corlo Magical Ué Acho que eu não posso vender o livro de mecânica Por isso que eu tenho dois Estranho Bom Mal feito Boa Deixei ela no chão Não, não deixei Deixei? Não, tá aqui, ó Não, calma aí Oh, shit Ficou lá atrás? Será que roubaram o meu livro de mecânica? Ah, não, tá aqui, é verdade Depois eu vendo Seu Sua Seu circuito de agressão Meu Deus do céu Tá acontecendo Segure-se Para com isso O que tem errado comigo? Ixi, ó Tá cansado Ah, eu vou ter que dar algum item Para ela Boa Acho que eu vou ter que dar um item Calma aí Ela aprendeu uma coisa a mais Que eu não sabia Não sei o que é Ah, não Tá certo Ela tá agressiva Acho que eu tenho que dar um item Para acalmar ela Mas não lembro o que é Não lembro mesmo o que é Vamos lá Entrou em modo berserk Pois era Tá ficando maluca Tá aprendendo demais Sobre o mundo Era caixinha de música mesmo? Ah, eu não sei se eu falei Sempre uma coisa boa Ah, mais amigos melhor Tá, então tá bom Vamos assistir mais filmes Então Ela Curingou Recende HP MP O mecânico deixou um presentinho Homem Bom A gente vai voltar lá Vamos Vamos trampar Uma vez Aproveitando a viagem Aí A gente assiste o filme Ela vai teleportar lá de volta E a gente Ver o que que tem Esse joguinho parece Não, ele é É bem legalzinho Demoradinho É um jogo para poucos Mas é definitivamente um jogo Que filmes vão assistir? Batalha Esse já vi um monte de vezes Acho que não precisa mais O dancinha Não Filme gospel Tá bom Aprender sobre igreja Os 11 mandamentos Não aguentaria jogar É, não é para todo mundo De fato A gente agora Ela pode aprender religião Ah, daí pode entrar Naquele lugar Que tem a estátua Eu acho As pessoas no filme Rezam para uma pessoa No céu Você quer saber O plot do filme? Fala aí Tem Um velho De barba branca Que recebeu A mensagem Dos céus Ele fala Coisas que eu não lembro E então Todo mundo Se agilhou a ele Resumiu a A religião Em duas frases Isso não é estranho? Parece que eu estou sendo Vijada por alguém Sim, eu no caso Eu sou Deus É isso aí É isso aí O mecânico deixou um livro Ou um presente Mas onde eu vejo O presente dele Pode falar Da Kylian Eu sei que você gosta dela Duna 2 Parece um visual É verdade É um Como é que chama? Agora você sabe Mexer aqui Não sabe? Você sabe Você sabe Mexer aqui mesmo? Ela sabe mesmo Só que está faltando Alguma coisa Que eu não sei Daí É aqui, não é? Não Tinha Aqui, ó O Engine Penal Está aqui Vai para ele Consertar o próprio barco Nossa, a animação é nova Nunca tinha visto Ela baixando assim Setup the panel All done Caralho Poder Você consegue Mexer agora? Não tem ferramenta Eu input the book About control the dolphin Eu não tenho muita Confiança em fazer Tem Tá, tenta A gente pode morrer com isso? Será? Será que eu tenta? Melhor não Vamos salvar Antes de você dirigir o navio Vai que se afunda Nós Onde está Onde está o presente? O HP aprende sobre você Por causa da sua aparição No primeiro jogo Que foi meio jogada Como fada Ah, tá A gente é fada Fada mesmo Tem emprego Para ir pescar É verdade, né? Agora ela sabe Sobre barcos Para pescar Eu não sei É tentar É muito jogo Para fazer isso Vai ser uma Quebração de cabeça A toa Eu não sei Se eu dou Uma zapeada No cenário Como continuar Assistindo os filmes Rayman 1 Barulhinho Ela trabalha E ganha o ingresso Basicamente Eu não estou tirando peixe Para eu comer sushi Sim, eu comi com a mão Sushi Não sei usar palito Pega o sushi Na maior grosseria Ah, eu já coloquei o filme Errado Mas não tem importância Nós um empreendedor de cabelo Sim Yeah Os memes caíram? Ou a Twitch caiu de novo Como sempre Nossa, os memes Viam tudo de uma vez só É, não caiu não Os memes Deu uma Deu uma bugadinha Os memes morreram Por um tempo E voltaram tudo junto Oh, não O que? The shape of this god Named that appears Um deus apareceu E andou E dividiu o mar Ah, meu deus Enquanto ele chegou O malvado faraó Oh, shit É, realmente Ele assistiu Aquele desenho Da Dreamworks Tem a sensação de alguém A mais que o Wilson Está me olhando Tem mais gente Que perigo Tem Tem umas pessoas na live Estão de tudo te ouvindo Você sabe quem é? Sei O Lukag O Saurib O Matsuang O Habit O 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 Tem muita gente vendo Ela está preocupada Porque tem mais gente Vendo ela Você tem absolutamente certeza Ih, ela vai achar Que eu sou cristão Tem problema também Ele viu Ela deu oi pra vocês Agora Tem alguém Que pode ser Deus Meu Deus A gente está numa discussão Aqui Filosófica De religião Deus está sempre Olhando na gente Nossa Eu transformei ela Numa crente Em 5 minutos E eu ganhei XP Pelo menos com isso Ela está assustada Caramba O que ela aprendeu? Aprendeu Aprendeu Deus Ué, eu não sei Ela não aprendeu nada Mas Ganhei XP Ok Para de iludir a garotinha Fingindo que eu sou cristão É, então Ah, eu ia entrar aqui Pra ver se o cara Fala alguma coisa Mas Gente, cheguei Justo numa cutscene Esse cara É um Chato Ele sempre corre Do nada Quando eu chego Caramba Garoto, o que você quer? Eu falei Que ninguém Ah, pescador Não pode entrar aqui Vai ser mordido Com uma cobra Isso não é assustador? Ela não sabe O que é uma cobra Cobre alguma coisa Que você come Com chá Não Isso é um bolo Então você vai pescar Em um bolo Isso é um Em um bolo Isso é um lago Ah Então alguma coisa Que faz Quaque, quaque, quaque Isso é um Drake E o Josh Isso é um Pátrio Eu acho Que ele quer dizer Um ganso Não Ganso é guza Eu não sei o que é um Drake Você tá me zoando Menina Ai meu Deus Meu Deus O que aconteceu O que aconteceu Ela apanhou Fora da tela Que porra foi essa Caralho Tá ficando perigoso O jogo Até salvar Caralho Que perigo O cara mostrou Que mané cobra O cara mostrou A mitradora Mesmo Tirou na menina A pior parte É que ela é uma robô Então acho que ela Tanca os tiros Mas Porra velho Ela Se fosse uma criança Normal Teria morrido Caralho Mostrou a língua E levou o tiro Mano É que aqui Eles matam Quem Quem desobedece E ela Desobedeceu o cara Vamos ver se tem Um outro filme Eu não lembro Quantos filmes são Ela assistiu três Acabou né São só esses Não São só três Mioro E The Juliet Ih Ela vai voltar triste Puta vida Olha esses Romeo e Julieta Não Nossa Vou ter que comprar Pudim agora Pra ela Ela vai voltar triste Drake é pato Também É Tudo ali Yeah John Merlin Brindão Seja pela primeira vez Conheceu o Brime Seja bem-vindo A essa grande Tolice Bom demais Eu senti muitas coisas Enquanto assisti Ai meu Deus Ela vai virar uma mocinha Agora Você quer saber Sobre o filme É do Leonardo DiCaprio Que você assistiu Amor É quando uma mulher E um homem Ficam inseparáveis Depois de conversar E depois disso Eles fazem um bebê Ela esqueceu Isso deve ser Isso pode ser Um pouco O que que era Um plan Desagradável Mas pensando nisso Me deixa um pouco O que é isso? Chate Excitado em inglês Significa outra coisa Viu? Não é só De sexo Que ela tá falando Animada Feliz Japoneses Por que que vocês fazem Jogo desse jeito? É animado Sim, sim, sim É que eu li No literal Li no excitado Se é apenas uma criança Vem assistir Titanic Pra chorar É o Horn Que é pra sexo Excited Eles não usam Excited Pra sexo Não é igual a gente Fala disso É pra animação Sim, sim, sim O que que eu ensinei a garota? Ah, eu tô citando todos os filmes Que ela tem que aprender todos mesmo Ela tá assistindo filme de romance Ela tá ficando Feliz Vamos assistir Crepúsculo Amor Bobinho Uma coisa Mesmo diálogo Mesmo diálogo Mesmo diálogo Ah, você é charmosa? Acho que sim, né? Se eu falar não Ela vai ficar brava mesmo É tipo quando a mulher Põe o vestido e fala Ah, não é pra beijar Kiss É uma banda, né? Para com isso Vocês são de sacanagem O que mais? Dá pra aprender Ler o livro de medicina? Acho que não, né? Eu sou inteligente? Sim Sou muito inteligente Ótimo Então É de boa pra fazer um quiz? Oh, fuck Questão The objection To the approval Of The approval Of the objective Is What the fuck? I don't fucking know Sim Como você vai saber Bingo É, como você sabe que eu errei? Você não sabe nada Nenhum A terra se forma Proximamente três Acho que é um pouco mais Eu não lembro Sim Errei? Como você sabe disso? Oh, não Ela tá começando a ficar mais inteligente que eu Droga As máquinas estão se rebeliando Esse é o tal do mula Esse é o tal do mula Você se considera inteligente? Sim E erra Ela vai me dominar Oh, não Aí ela leu a enciclopédia É verdade, né? Trapaceira Eu vim pro ensinar o básico O resto você que faz sozinho A YAM me superou É, quatro e pouco, né? É, eu lembro que tinha um quatro em algum lugar No bilhões de anos da terra Eu só não sabia se era anos ou depois do três Assiste esse de novo Porque pelo que eu entendi Tem que assistir três vezes todos os filmes É, ela é um computador Lembra tudo que ela aprendeu Vai dormir, amor? Coisa a cortininha também Pra não ir luz Tá bem? Tá com moleza? Nossa, eu tenho que dormir cedo Será que o lanche caiu errado? Tá bom Ah, já paciência Mas dorme cedo, meuzinho Fecha o corredor Ao invés de fechar a porta do quarto Deixa o resto aberto Às vezes Boa noite, meu Moria tá meio molendo Como é que o lanche caiu errado? É, ela comeu um hambúrguer Não sei se Hambúrguer normal, no caso Podrão Não sei se às vezes zoou ela Eu comeu sushi leve Eu comei sushi hoje Porque é mais rápido Se eu comesse hambúrguer Ia demorar Ou comida Ia demorar muito Pra começar a live Que? Quando eu play Telepathy Game Eu vou pensar Esses quatro botões A, B e R E eu tenho que adivinhar Qual é Tá bom Qual letra eu estou pensando? A? Pá, como que eu vou acertar Isso também, né? Me tirando, menino Nossa, os pontos de amizade Desceram? Você tá me tirando Você tá ficando folgado Vamos trabalhar Essa segunda Não, exato Essa segunda é pra dormir O joguinho de dormir O bom é que eu posso jogar Com uma mão só A outra mão fica livre Isso não é uma boa coisa Pra não pensar Tá, onde eu posso ir? No estúdio de cinema, né? Agora ela vai ter conhecimento De filmes Eu acho que eu posso me inscrever Em todos os empregos Agora Move skills Os pais interessantes Ah, sim Já vi uma secreta Cutscine Eu vou virar atriz Balabobinho Balabobal É isso aí É isso aí Ah, repete a cutscene? Hum, então ela não tem habilidade suficiente Pra virar atriz Provavelmente Será que tá faltando algum filme Será que tem um filme a mais Pra ela assistir? Tem que ver mais filmes, é Deve ter um filme depois do Romeo e Julieta Então achei que tinha acabado Deixa eu me inscrever Pra todos os empregos Assim eu nem preciso voltar Mais aqui É, eu acho que tem mais filme Deve ter um filme depois do Romeo Ao farmar dinheiro Deu uma ajudada Pronto Acho que eu nunca mais preciso voltar Nessa sala Provavelmente Podemos ir embora Tranquilo O maluco se apaixonou É, esse cara Ele vê mulher Ele some Ele é bem suspeito Tipo o Brock Do Pokémon Acho que o nariz dele Deve sangrar E coisas do tipo Porque animes Trabalha de novo É o que a gente gastou Sabe usar um Pickaxe? Não, mas a gente aprende Estamos fazendo outra coisa No momento Não tem problema Agora da Pai Não só deixa o pescador Ah, pode crer Porque agora Ela é uma pescadora Ela é Só que ela nem sabe Como faz as coisas Ela lendo Isso aí é muito Pac-Man Do Super Nintendo Por que que lançou Dois jogos Nesse gênero Do Super Nintendo Inclusive, né De point and click De controlar um personagem Ah, tem mais Tinha mais um Uma dancinha fofa Ela vai chegar chutando os peixes É verdade Não duvido mesmo É aquele Pac-Man Eu gostava muito Aquele Pac-Man Sempre gostei dele Nunca zerei Mas ele é muito legalzinho Vimos muitos filmes Você pode tentar Ah, não foi ela que falou Eu vi muitos filmes Agora posso tentar lá Posso participar? Sim? Bora Ok É só isso? Último filme? Não aprendeu nada? Ok Zé Reis Obrigadão Você que eu sou pré Pela segunda vez Seja bem-vindo Maratonei Colômbia Traga live Com desafio Comecei a jogar NHL Play 4 Caralho É mesmo? Começou a jogar Um jogo de hóquei Brabíssimo Obrigadão Zé Reis Seja bem-vindo De volta Obrigadão Zeppelin Obrigadão Por 13 meses O jogo é muito fofo É bem bonitinho É enrolado Mas é bem bonitinho John Merlin Agradeci John Merlin Obrigadão Por 1ª vez Seja bem-vindo Também Maravilhoso Darso 42 Agradecer Eu acho que sim Obrigadão Também Por inscrever Novamente Seja bem-vindo De volta Faz jogo de EBA Graficamente Faz jogo de DS O que foi? Por que você está rindo? Está rindo dos trabalhadores? É bem interessante Focar no seu trabalho Pode ser muito bom É bom ser sério De vez em quando sim Todos os livros Todos os filmes Ensinaram coisas positivas Para ela Você realmente acha Não sempre Mas sim Fully and run É isso Vagabundagem É ruim Boa Agora ela é uma Trabalhadora Será que tem mais um nível Assistindo aquele filme? Bom Vamos de novo Mestre do capitalismo Agora Pior que eu acho Que é um filme comunista Aquele Tipo Deu seu trabalho Trabalho muito Que você vai ganhar Um pão e Um teto Só No reclamo Achei que era disso Serious worker Não sei o que falar Se passe É não é Vou fazer um rocks Casqueira Boa O que eu vou fazer depois Vou tancar o segundo jogo Na real Quando ela ri Eu não sei se eu tenho que falar não Ou sim Será que é não? Tá bom Não teve áudio do sub? Eu ouvi Compor o poder O mesmo diálogo Vamos ver se Agora no cinema Ela pode Muito ruim navegar Nesse menu aqui Bem ruimzão Cadê todo mundo? Deixa eu entrar Eu esqueci Como que é Audition em português Deixa eu participar No cinema No filme Ah Siga aqui Siga meu estúdio Yeah Reportamos no mesmo lugar Ok Oh não Pegue o negócio E limpa o chão Ela aprendeu a fazer isso já Por que que vai ensinar ela A limpar o chão Pra limpar Ela não sabe Tá claro Deita aí Ela já aprendeu Boa Boa Ah Ela tem que aprender A limpar o chão Ela ainda não sabe Limpar o chão Eu achei que ela sabia Cleaning Sou idiota Já fizemos isso antes Pegue isto Aí ó Você sabe O que é que vai ensinar ela Vem por água? Se pudesse ouvir as palavras Eu entenderia na hora Ábre Ela não sabia tomar banho Primeiro dia Eu entrei no banheiro Ela se assustou com o chuveiro E pegou trauma do chuveiro Ela nem sabia É a máquina lavada Eu achei que a gente já tinha feito isso A gente não tinha feito isso? Pô Qual é? Obrigadão supermercado dois irmãos Pô Preciso ver pela segunda vez Que sou Prime Ela vai patrocinada pelo supermercado dois irmãos Caramba Vai tá mercadão Top Quando tá o tomate aí Tá boa? Brigadão Brigadão E brigadão Marcelo Sartori Rolichê Pelos cinco subs de presente Tomou a Luigi aí Pequenininho Dançando embaixo aí Obrigadão Marcelo Parabéns Carofa64 Pai Fábio Rocksians Handsome Do Fuel Catabum Parabéns pelo sub Do Marcelo Sartori E brigadão Wallace Coyote DJ Wallace Coyote É um DJ Fala direito Eu ainda não sei pela primeira vez Seja bem vindo a essa grande tolice Não dorme não mano Não dorme não Tá Pra você limpar Você tem que ver O washer Isso é uma água que faz funcionar Olha a água aqui Já fizemos isso antes Já um monte de vezes Inclusive Você ficou mais bonita Assim Muito feliz Muito feliz Isso aí Agora você Caralho Para de andar pra frente Ah Ela entendeu Demop Demop Yeah Pega o mop Embarra o chão Com água Yeah É isso Tá fazendo Bom O chão Ficou tudo Brilhoso Fazer as coisas Que ficar bonita É bem Gratificante Aprendeu Isso é limpeza Nice Aprendemos Fogra Aprendeu como limpar Boa Vamos lá Virar um Vamos trabalhar no estúdio de cinema Porra Eu vou colocar ela pra ser atriz E vamos transformar ela em faxineira O capitalismo é foda Você quer Entrar no emprego Honesto Te bota no pior No pior lugar Pra trabalhar Eu quero fazer filmes Não, não, não Você vai ser faxineira Enfim A lactação Ela já toma banho Ah, será que eu devia tomar banho Z Eu acho que ela tinha aprendido a tomar banho Espero que eu não tenha aqui cheiroso Eu não pensei nisso Vai acabar trabalhando aqui No supercado dois irmãos Esse menino não parece Olha o sprite do pescocinho dele Tem esse negocinho do headset dele Mas não parece que ele tá assim Ele tem dois queixos É que eu tô com barba Não vai dar pra ver Mas sabe quando você faz assim A sua papa dobra Ele tá assim Ah Parece que ele tá assim Ele tem dois queixos Não mudou nem nada A animação dela Parece, né Você passou Vai limpar banheiro Ó, chegou o Kubrick Esse é Lumière O diretor do filme Caramba A uma hora e treze minutos Vou trabalhar no cinema Sou o Josete Josete, obrigado Eu estou fazendo isso Um ator sozinho não consegue fazer um filme É muito trabalho duro Com um time Atrás do filme Então é uma lição Pra todo novo ator Aprender Pra considerar Pra ser membros Do staff Que você trabalha Ah, outra aplicação O que você tem que entender Por que eu tenho que limpar o chão Do cinema? Ela não gostou Isso não vai acontecer O que você fez Foi muito importante Vamos testar Agora vamos testar Suas habilidades de atuação A outra só não passou Porque ela se recusou A limpar o chão Então Por favor, se prepare O teste do monólogo Monólogo Puta, ela nem sabe o que é isso O tema é amor Pô, ela já sabe Hã? Love? Risada? Você quer dizer comédia? Imagine Que está na situação De ser amada por um homem E aí Exatamente isso Que você vai fazer No seu ato Você pode achar difícil Mas eu tenho certeza Que você consegue Temos muitas expectativas Oh, shit Amor? Ela já sabe Só que acho que não trigou Porque acho que eu tenho Que entrar e sair Provavelmente Bom, eu acho que ela sabe Absolutamente cinema Olha o menino Com dois queixos Eu não consigo mais Desver O queixinha dele assim Agora Igual pro Jared Sabe pro Jared Aquele youtuber Que foi cancelado Um tempo atrás E descanselou Ele tem o queixinho assim Mostra sua performance Ok Nossa, que cenário feio Tosse Ó, meu ouro Meu ouro Meu querido A situação é ruim Mas É assim que ela atua Lijo Lijo O sentimento É assustador Ela está atuando Para os dois, né? Muito amor Lá, lá, lá Ah, não vou ler tudo Ela está falando Shakespeare, né? Dialeto antigo É, ela copiou o dialeto Do filme, eu acho Ó, meu ouro Ó, o Romeu Ó, o Julieta Isso não é monólogo Você está fazendo os dois Ela morre Como foi? Ó Chorinho, hein? Absolutamente cinema Caramba, que legal Ah, não está bem o bastante ainda Bosta Se você estiver apaixonado Você realmente Agiria assim? Eu não acho que foi mal Mas a atuação Deixou muito a cumprir Com uma simples imitação Josete Eu espero que você faça melhor que isso Fuck Abrigou, mano Ela imitou o filme, né? Eles não querem que ela imite o filme Na hora que chega A Hércules É Esse amor Você sabe? Sim Talme, Talme Eu não consigo falar com você O idiota Hum Será que Shut up Deixa eu te dar flores Você vai entender Eles são bonitos São Sim Dropou no chão É pra você Pegue Acho que ela não entende Acho que é um presente Até ter alguém Precise pra ela entender Um segundo peer Ah, valeu Alguém vai ensinar amor pra ela Tá 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 Achei que eu ia ensinar isso Porque o jogo é meio tarado De vez em quando Não Para de falar comigo A gente tem trabalhos a fazer Periquito Periquito é óbvio É, ele tem o olho do franguinho da sadia Alguém falou Da última live É engraçado Ser pescador E aí que foi Eu registrei Seria pra pescadora Pescador Homem Pescadora Ok Acho que é isso Entendi Tudo bem Vamos tentar Meu Deus O que é que é tudo isso Não é tão simples Se você quer se tornar um pescador Você tem que pegar uns Tucuruvi Uns Uns Baiacu Uns Como é que era aquele outro peixe Tucunaré Você tem que pegar um Tucunaré Tem três condições Primeiro você tem que ter Um barco Já tem Segundo Você tem que saber operá-lo Já sei E você tem que encontrar Um tesouro do pescador Tá bom Já tem um mapa Tesouro numa Seashell Uma ostra Tá bom Mas isso é outra Quest É um costume aqui Sem isso não pode ver Pescador Pô E quebra as pernas Também Aí Eu seria aprovado A ser um pescador Acho que com isso Daí eu posso entrar Naquela outra sala Também Provavelmente Tem que pegar o namorado É Tá vendo com mecânica É Mecânica Acho que é no Do lado Aqui né Aqui acho que é no mecânico Na real Na real eu tenho que Acho que encontrar Aquele menino Encontrar ele Pra ele voltar Porque o menino Acho que trabalha aqui Se eu não me engano Bom Eu vou entrar e sair Em todos os lugares Até ela aprender Alguma coisa Tá fechado Mas a porta Tá aberta Ok Wilson Power Up Vamos up Mas não tem nenhuma Aqui Como assim Tem ela aí O cara quer Encontrar garotas Ah Enfim É E aí você Você gosta de Sair um encontro Comigo Holy shit Assim tão rápido Encontro O que que eu encontro Oh Ha 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 Que jeito Esperto De De dizer não Eu desisto Eu desisto Oh Uma ocarina do tempo Não pode ser Que close Inclusive O cara tá olhando Meus peitos Quer dizer Os peitos dela Não se preocupe Essa Sei lá Vai desaparecer Até a próxima vez Ele quer roubar Meus ocarina Eu acho Safado O cara vai Estragar o Coraçãozinho dela Vou ter que comprar Muito pudim O que é de errado Com ele Olhando Pros peitos De uma pessoa Assim Tarado Safado Cadê a polícia Pra denunciar Desgraçado Uou É a irmã da outra Safira O que que você quer Meu nome é Josete Ela acha que ela vai me ensinar Alguma outra coisa Eu não perguntei Desculpa Meu nome é Josete Eu não perguntei Um tapa Não é gostosa Eu peço desculpa Por ter esbarrado Em você antes Ela fala Igual animes Ela anda de costas E fala por trás Ok Eu não sei se eu entrar De novo no mesmo lugar Tem cutscene Eu não parei Pra pensar nisso Puta A menina já morreu Não Calma aí Tem outro cara Nada que podemos fazer Com ele Mas O pai do Luigi Ela morreu O filho dele nasceu E o pai dele morreu Logo em seguida Oh não O que é de rando Josete San Me desculpa Por favor Não nos interrompa Desculpa O pai dela O que que tá acontecendo O que aconteceu Com o pescador O nome do cara O pescador O pai dele O pai dele morreu Morreu Puta vida Pressione F Ele tá morto Morto Ela tá borrada Os Gwyneth Ah é por isso Porque é um objeto 3D Pra fazer zoom Olha o flashback Lembrou do Do pai dela Ela chora mais Que todo mundo Ela ficou pequenininha Precisamos de pudim Droga Ah não Será que ela vai tá triste Triste mesmo Ela só aprendeu Sobre morte agora Morto O que que isso significa Se ela perguntasse Uma coisa boa ou ruim Eu falo que Eu tô triste Tudo bem Estar triste Você precisa ler Medicina Para aprender Sobre mortes Cadê o livro de medicina Oh fuck Perdi o botão errado Sabe eu falar não Quando ela fala Que tá triste Tá bom Entendi que tá triste Leia sobre o livro De medicina Puta Não sei Tá tão triste Que nem consegue ler mais Eu acho Ah tá muito triste Morrer significa Que o corpo Para de funcionar É por isso É impossível Falar com as pessoas Mortas Isso é muito triste Hum Ela tem que ensinar Religião pra ela Imagina se eu vou morrer Algum dia Puta vida Eu dei uma crise Existencial nela Eu não quero morrer Agora fodeu Ela aprende 32% Ela aprendeu mais coisa Mesmo É só um super choro Aprendeu sobre morte Parabéns Parabéns Sabe o que a gente Pode aprender com isso Que podemos matar Os outros também E temos que matar Os soldados do mal Agora precisamos De uma arma Destruir Eu não consigo Pegar esse livrinho Ela tá me impedindo Muito Para de chorar Corre pô Eu vou falar não Para agora Agora já deu That's a no go Parabéns Ai cara Boa noite John Piani E Rinfliss Boa Tadinha Mas tamo 32% Agora ó Ó que avanço Destruidor Que a gente teve É que ela tá muito Jesus Fucking Christ Eu vou te dar um pudim Tá bom Meu Deus Ela fica puxando Assunto Porque ela tá triste Tome isto Come pudim Droga Eu sei Eu entendi Que você tá triste Ai meu Deus do céu Aqui 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 Pudim Hã? Não quer? Ah ela comou Aê Pronto Esse é um robô Só um pudim Tá feliz agora? Nunca mais vou entrar naquele hospital Tá trampo Ó a primeira lista Tá quase do completo Aprendeu Vida e morte É verdade Ela aprendeu como nasce E como vai embora Parabéns Estamos sendo muito progresso Ó o caralho Quando eu acho A gente vai Fantástico Está instantânea Filmes são muito interessantes Yes Temos que assistir mais Quer dizer Não na verdade Eu quero ser um movie star Vamos Vamos ganhar muito dinheiro Sendo uma atriz O Bender vai me servir É verdade né É verdade Não deitou gostosinho na minha perna Olha que Olha o tipo de coisa Que eu tenho Que aturar Durante as lives Aqui ó Que filho da puta Ai que desgraça Esse cachorro Joguinha foda Ah tá tudo no Mokutsine Ah elas tão falando do menino Eu acho Se eu não me engano Tão falando do menino Mas nem sabe Ela nem sabe quem que é Eu conheci o menino A gente tava falando Vocês tavam falando Daquele pervertido Não era E quem disse Nossa Brigou É ela tava falando Dos meninos Ela chamou o menino De pervertido E a Halloween ficou brava Showing o cold shoulder Dando um gelo Que isso Ele é um pervertido Olhou pros peitos dela O que tem de grande No Arnold Schwarzenegger É ele que a gente tem que achar Vai ensinar sobre o amor Vamos A trailer boa metida Pior que ela é Ela é boazinha Ela só é É mais cheinha de si né Aí ó Nossa tem um monte De cutscene intrigada Que acho que eu tenho Que assistir né E aí Arnold Vamos pro festival juntos E pra você Com o festival Da deusa do mar Ah é você Josete Ei Então vocês se chamam Josete Ei Josete O festival Da deusa do mar Vai começar Podemos ir junto Ela preferiu A menina Ou eu A minha A menininha Não tem certeza Oh que pena Josete Eu não quero ir com você Josete Eu estarei te esperando No Mega Float No Square Morre porra Eu não sei onde é isso Pra falar a verdade Mas acho que eu sei sim Pérola Pérola Não fica triste Nossa Fiz uma inimiga Oh shit Agora ela tá irritada Tá O Square 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 Aqui Aqui é o Square Acho que eu ia Pro lugar errado Pra virar um drama Adolescente Ah você veio Sim O festival Vai começar Que festival Não tem nada aqui O que tem aqui O que cai de errado Vamos fazer Muitas memórias Boas juntos Arnold Fiquem com suas mãos Nos seus bolsos Memórias Eu acho que esse rosto Significa que você tá pronta Oh Opa Fique com suas mãos No volante A visão bela O festival Vai Vai dedicar A guardia da ilha Caramba No dia Da cerimônia De Thanksgiving É dia de ação de graças No mar Muitos pescadores Entram nos submarinos Caramba Uau Eu não sabia Que eles iam fazer Um cenário pra isso Do nada O festival Fica uma grande celebração Olha o Lollapalooza Velho Olha lá Eita O The Beautiful Contest Festival Conclusion No final Muitas garotas Quer dizer Há uma garota Virar a Miss Deusa Então Próxima Coisinha Vamos ver Se apressa aí Careca Falta de respeito O que foi? Careca Mãe Porra O cara brigando Com a sua terra É a pérola Yay Putz Eu vou ter que virar isso Eventualmente? Não Nossa Olha os graphics Tudo fodido Tudo borrado A imagem Eu preciso de óculos Calma aí Muito bonito Olha Até um sprite De roupinha Pra ela Pô Esse jogo Bem feito Quando você acha Que o jogo Não tem sprite novo Pá Dois Sprites novo Eles estão longe? Uau O concurso Tá esquentando Josete Você deveria participar Também É Josete Você deveria Entrar Na Na Miss No Miss Conté Miss Concurso de Miss Ah Eu te falei Não 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 me zoa Eu não tô zoando você Se uma Se a garota Que merece Ser a A deusa A Miss Deusa É você Mas eu não sou bonito E eu não tenho Um vestido elegante Igual a Pearl A gente tem um vestido verde O verde vai ser igual dele Ele vai falar Que da hora Você não dá nem roupa Aqui Isso não importa Você parece muito boa De onde você tá agora Mantenha suas mãos Nos seus bolsos Respeito com a minha menina Minha filha Eu ensinei ela Tudo Nesse momento Nunca vai Nunca vai voltar Vamos aproveitá-lo Com alguma coisa A gente vai se lembrar Ai meu Deus E agora Um momento Que não Vai acontecer de novo Tá decidido então Se você não se apressar Se você se apressar Você vai poder ir Pro concurso Ah ela vai colocar Ela no concurso Ah tá Tira a mão Tira a mão do pau Que que é isso Meu peito está Batendo igual Uma loucura Que sentimento é esse Ah ela tá se apaixonando Ela vai aprender a se apaixonar Você tem coração A proposta Como que você tá fazendo isso Ela tem sentimentos É tipo o Mega Man mesmo né Eu vou pra lá agora Porque Agora ou nunca né Vou dar o máximo De mim no agora Vai perder o BV Ah não Vai participar É Tem uma entrada De última hora José de São O palco é seu Pô nem drogou de roupa Nem tomou banho né Coração dela É um Intel E cinco Do you ever have a dream Do you Do you My My Hugo Hugo Girl Yes Do it Do it Do it Acho que o cérebro dela Seria Não o cérebro dela É um processador né O que é o coração então É a fonte Não a fonte tem o estômago Esse é o tal do Mula Você é bonitinha Pessoa afogada Não tem ninguém conhecido no meio né Não é os personagens do jogo Uns bonecos sem genérico Um Vidal Ah impossível Foi bom Boa Kawaidesuro Nossa É Claro Olha só Essa Dama Eu fiquei lá Era vergonha Mas eu fiquei Melhor Foi a melhor decisão Entrar em contato Com muitas pessoas Foi muito divertido De um certo jeito O resultado do concurso Foi que a pérola Ganhou o primeiro lugar E de algum jeito Eu consegui em segundo E eu recebi um troféu Posso vender? Não é tão mal Quanto eu pensava E com isso Eu fiz uma boa memória hoje E eu tô muito feliz Boa Passando acho que uma quest Provavelmente do jogo Segundo lugar Muito bom Mas foi vergonhoso Vai você Parecer incrível Muito feliz Cantando a música E tudo mais Ou tinha mais alguém lá Como assim Ah Você é mal Oh shit Mantenha suas mãos Nos seus bolsos Ela falou Nani Ela fala A verdade é Oh shit Não Deixa quieto Porra cara Sério Eu preciso de um beijo Pra aprender a mamar Você tá atrapalhando Tá gastando nosso tempo Aqui Temos que aprender Pra zerar esse jogo Vambora Pega a mina É um banana Você pensa que eu sou um completo Esquisito Não é verdade Beija garota Quando eu conheci você Eu não achei que você Eu achei que você era um pouco esquisito Mas não mais Qual é um jeito Bom de dizer isso Eu não consigo achar as palavras Ah Muito bonitinho Todo românticozinho Desculpa Se isso que eu vou dizer É estranho Mas Muito obrigado Por vir Pra sair comigo hoje Eu gostei muito Da sua companhia Tchau Pô Que banana Sério Porra cara Tá me tirando Mas foi um sucesso Pelo menos o rolê Né É Deixou lá triste Puta Vou ter que comprar outro pudim Beija logo Eu vou começar A A Ter defeito Essa sensação No meu peito Não para O coração dela O coração dela A mil Vai Crachar Tá em overclock A menina Nossa Que perigo Velho A menina vai ter overclock Tá sobreaquecendo Josete Josete Comeu Arnold Arnold Sama Arnold Tá um nome Bosta Será que mudaram o nome Na tradução Oh meu Deus Perguntar um pedi um favor Vamos lá pro beco Velho Vamos Nossa Vamos acabar Eu acho que Vamos salvar antes Vai que ela desmonta Eu perco um monte de dia Vai que eu tenho que ensinar A se defender Né Não sei Pô Tem um item Destruidor Aqui Temos um item Novo O que é isso Não Não Eu quero mexer Nos itens Uau Olha 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 Isto Que coisa Incrível Droga Olha Isso Aqui Puta Vida As portas Estão Mais Fortes Eu Reparei Está Ficando Muito Forte Mano É pra você olhar o troféu Não chutar ele Pra todo lado As memórias do Arnold O que eu tô pensando Isso Aprenda sobre o amor Aí você vai poder atuar E virar uma atriz Ai Olha de novo Memórias do Arnold Puta Cookdown O que eu tô pensando Será que eu tenho que falar não Será que eu tenho que falar não Não tá avançando No diálogo dela Vai matar a galera Será que eu tenho que falar não Aqui Não 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 é Acho que era pra falar sim Bora Bora vender Será que dá Será que dá Acho que ela Acho que ela aprende sobre o amor Sem Sem aprender né Provavelmente Quer dizer Sem Deixa eu ver Nos ativamentos dela Ela não entendeu Ela não entendeu ainda Amor Bom Ninguém entende Então Como que isso Aprender sem aprender É aprender No freestyle né É isso que eu quero dizer Tipo Ela vai aprender A amar Tipo No freestyle Sem Ter que You want to stop Communication No E no Não precisa dormir Tô indo no máximo As coisas Boa 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 Vamos lá Naquele lugar Morrer Se o Arnold salvar Nós Aí vai Aí vai Cestar Fui pego De mecânica Sim Não Eu só vou Lá no Beco Morrer Na armadilha Nossa Vai dar uma de carry É estranha Provavelmente Vai jogar Tripa de porco Em cima dela Quer ver Vamos só ver Isso aí Eu agradeço Os subs É aqui Ou entrei No lugar Errado Não tem Ninguém Aqui Que isso Alguém Tá vindo Vou perguntar Pra ele Excuse me Não sei se importa Se eu for fazer Uma questão Ai meu Deus O cara quer lutar Men in black Hehehe Que uma garotinha Bonitinha Você tá fazendo Por aqui É uma menina Disfarçada Não né Por que você quer Brincar com esse velho Erradíssimo Isso aqui Pare com isso Ou se não Ela sabe lutar É verdade Ela assistiu Filmes de luta A minha cabeça Realmente dói Nossa Ela vai Eu achei que ela ia disparar O modo Morte súbita Que? Programa 5.984 Ativado Não importa As circunstâncias Um Um jijim Ah O modelo dela Um jijim Não deve Ah Fazer dano A um humano Puta vida Ela tem o mesmo Protocolo do Mega Man What the fuck What the fuck You talking about What the fuck What the fuck You talking about Liberdade Na tradução Né meu Que tradução Somebody please help Ela não pode Bater num ser humano Isso não Caralho Matou 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 Isso foi muito assustador Puta Se ela não pode Bater num humano Então estão ferrados Os inimigos são humanos Bom O chefão não é O chefão roubou O último cara Bom O cara que é uma cabeça Tudo bem Legal Ele salva pela Pela menina da hora Porra Puta fuck Deixa eu escrever no roteiro aqui Puta Rui que não dá pra pausar o diálogo Boa Graças a Deus Que essa filha Apareceu She's a strong one Eu não li o diálogo Porque eu tava escrevendo o roteiro Não dá pra pausar o diálogo É foda Quem tá aí Uma grande lutadora Menina O louco De onde tá surgindo Muito Muito chard Aparecendo Ele tá atrás Dos circuitos especiais Ah pode crer É tipo o doutor Will Ele quer aprender Como que faz o Robozinho Supremo Caralho Esse cara é maior Você cresceu muito Ho ho Você é a Karen Ah seu rosto Tá igual a da Karen A Karen é irmã dela A mãe bonita de vocês Se estaria muito orgulhosa É o Guedo Guedo Trash game E o Zújo E o Zújo Sim Você também tem O humor Da Karen É isso aí Queremos perguntar Alguma coisa Seu pai Ele é o líder Do grupo da revolução Oh shit Queremos saber Alguma coisa Do Galo Um negóciozinho Shut up Tentando trair O meu pai Não é Você virou O cachorro Dos siliconianos Eu entrei Tendo numa trama Fudida aqui Do nada Eu só quero virar Atriz gente Pelo amor de Deus Me deixe em paz Eu só quero virar Uma atriz De sucesso Pescador de mães Que pauzinha é essa Que vocês estão usando? Não vai dar Não vai dar Eu fui só Eu tô aqui Oh meu Deus Ela tanca todo mundo? Porque a minha menina Não pode fazer nada Adultos Contra uma criança Nada justo Então eu vou Te ensinar O significado Da vergonha Shame 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 Caralho Brabíssima O que aconteceu? Ah não foi ela Ah tá Todos estão no chão Alguma coisa Muito Teve um vento Muito intenso Que ventou Por aqui Tem um ninja Protegendo a gente Vamos sair daqui Ela corre igual Naruto Inclusive Aconteceu? É o Batman Homem-morcego Batman Puta Onde eu falo Com ela agora? A gente se separou Homem-morcego Meagora Tem jogo meme? Tem jogos bons Deixa eu aproveitar Pra ler as coisas Que vocês mandaram E deixa eu escrever Também um roteirinho Aqui O Astro Boy Também não podia Atacar humanos Tinha o mesmo plot Da lei da robótica O Astro Boy E o Mega Man São iguais Não atacam humanos E essas paradas É interessante isso Dá drama Cria drama Chato Deixa eu agradecer Vocês Que tem muita coisa Pra agradecer aqui Eu tô devendo Cadê? Senhor Pica Louca De nome impressionante Obrigadão Se inscreveu por 4 meses Seja bem-vindo de volta Bom demais Espectador anônimo Obrigadão Para os 3 pila Rolichê Sabe rapaz Imagina ter que ensinar Um robô do zero Boa sorte E sucesso Exato Obrigadão Espectador anônimo Pelas 3 pila Dar tirias Mandou um monte De bits separados Obrigadão Pelos 100 bits Agora reparei TMP Ou seja O Wilson não curtiu Por ser um RPG Não, eu curti esse jogo sim Mas não é tanto RPG não Eu até que gosto De point in click A gente também Obrigadão Pelos outros 100 bits Se essa Foi um robô Ela seria um par perfeito Pro hobby Ou pro Astro Boy Ou pra aquela Menina lá Daquele anime Que é uma Robô lutadora Esqueci o nome Dar tirias Obrigadão Pelos 100 bits Esse dog É melhor Coragem Eu concordo Ah tá falando do doguinho ainda Obrigadão Pelos 300 bits Dar tirias Obrigadaço Ajuda demais Simply hollow Obrigadão 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 Foi a 20 minutos atrás Desculpa A demora Pra agradecer É que o jogo Só para nessa tela Não é verdade Quank Lander Obrigadão Pelos 100 bits Também Que mandou depois Boa noite Boa noite O que torna 30% 30% É das fitas Nossa Nossa Comissão Das fitas Vai se fuder E foi pra Sony Porque é mais barato Tô de olho Nessa zoeira Nunca pensou em Talvez fazer um jogo Sem animação Em CG Com animação In-game Não ia ficar Tão bonito Talvez Mas ia funcionar Do mesmo jeito É que os cenários Pré-renderizados Era o que mais Fudia Eu acho Acho que mais que o CG Os cenários Pré-renderizados Pause pro café Obrigadão Pra você Pra sexta vez Pause pro café Boa Verdade Um cafézinho Agora É bom Obrigadão Pra você Seja bem-vindo De volta Igitos Obrigadão Pra você Por quatro meses Seja bem-vindo De volta Também maravilhoso Obrigadão Pelo ser De presente Pro Enzo Meira Obrigadão 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 Até o robô Consegue ganhar Um troféu E o Botafogo Não Porra Já não manjo Obrigadão Pelo ser Bits E FRN Zera Obrigadão Pra você Primeira vez Seja bem-vindo Também Boa Final Fantasy Precisaria De uns dez Cartuchos Pra rodar Tudo Então O Meu ponto É que daria Pra fazer Um Final Fantasy No 64 Sem CG Com cutscene Em game Ou em fotinhas É mais boring Claro que é mais boring Nada é mais Menos Emocionante Mais emocionante Do que CGI Mas era possível Zelda Zelda tem um monte De coisa Também O que fode Eu acho No Final Fantasy É que eles decidiram Fazer o cenário Per renderizado Daí é muito Muita imagem E isso Isso fode No 64 Eu acho Se os cenários Fossem 3D E Tipo Quest 64 Ia lá Tranquilo É outro RPG Também Grandão No 64 Que é tranquilo Tem um outro RPG No 64 Que é gigante Onde Robôs De Gundam Aquele jogo É enorme Também Então tipo Não é desculpa Final Fantasy Final Fantasy Só quis Fazer Hardcore Com um monte De CGI Porque era moda Naquele tempo E O cenário Prede renderizado Fodeu E a comissão Das fitas Da Nintendo É isso que fodeu A história Do CGI É a história Pra boi dormir É completamente É ignorável O CGI Já pensou em talvez Não fazer Essa Porque você pode Não sempre Você deve Mas também No fim do dia Meio que foda-se Ela tá brava com a gente No fim do dia Meio que foda-se Porque Final Fantasy Vendeu pra caralho Porque o pessoal Adorava CGI Naquela época Então Meio que dane-se Mesmo O que que eu faço Agora Será que ela já aprendeu A amar Não calma aí Tem um lugar Que eu não visitei Aqui Esse moleque Tá aqui ainda E o seu Tekken É o Tekken É foda Tekken Acho que ele não fizeram Porque preferiram Fazer no Sony Vamos postar Coelho De novo Isso Alright Eu não vou perder Todos os bichinhos Da raça dela Andam fazendo esse barulho On your mark Ready Vai Bem noco Pô Sua perna Tá moto nada Não vai me perder Você treinou muito Pra isso Ó Tá detonando Menininho Nossa Esse barulho Esse jogo é bonitinho Não É bonitinho pra caramba Tá bem feito Eu perdi Eu perdi Mas a irmãzona É muito rápida Não é justo É mas o Poco Também é rápido Irmãzona Nani 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 É nada É nada Pusquinha Pocca 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 Estourando plástico É verdade A bruxaria da capa Resident Evil 4 Comprimento Comprimento não É compressão A fita é um pouco maior A fita geralmente é o que? É 40 mega A do Resident Evil é maior É das fitas grandonas Eu não lembro quanto que é Alguém tem que ver a rum Mas Resident Evil Conquer Acho que o Majoras E alguns outros jogos Usam a fita maior Tanto que ela é mais pesada Se você pegar na vida real Ela é bem mais pesada As fitas leves São as mais porquinhas E as fitas pesadas São as grandonas É igual o Super Nintendo Também tinha isso Nessa também tinha isso Comprimiro Ou seja esse Sabe Duh É só talvez comprimir A porcaria do CG E fora que Resident Evil Tem menos CG Os dois CDs do Play 1 Engana muito Porque Tem o mesmo CG Nos dois discos né No 64 toca um só É a única diferença É gênio Parando pra pensar Tipo É uma bruxaria Ele rolar no 64 Mas não acho tão Sabe O que é bruxaria É ele ter aguentado Todos os cenários Pé-renderizados Porque a fita É bem comprimida E a fita é maior Não é o tamanho De um CD Acho que não chega Nem a 100 Mega Mas É bem maior Jogar Atari O Halo Ah pode que o Halo Do Atari Eu nunca joguei Eu só vi vídeo dele É Rickson Boa Bem louco Curo Trigger Pro 64 Na verdade né Deveria A versão do Play É ruim Eu nunca joguei A versão do Play Eu acho que ela ainda Não vai fazer direito Ela tá fazendo Mesma cutscene Eu acho que não É Ela tá fazendo errado Ela ainda não aprendeu No Play horrível É muito loading Se eu tivesse na geração Ia ficar muito dividido Igual o console E comprar Ah é Provavelmente mais barato Play 1 Com CDs Piratinha E Corri com o abraço É Foda né Ela tá falando No mesmo diálogo Eu tô pulando Eu não tô Eu sempre achei Que os jogos do 64DD Fossem mídia de CD Por causa do formato Só agora Que é o mais O tipo de Não É um CD O do 64DD É um disco Dentro daquele troço É bizarro Eu não sei Qual é o tamanho De um 64DD Alguém teria que pesquisar Pra mim Porque eu não Não pesquisei Porque eu não interesso muito Mas É uma fita Com um CD dentro Eu não sei se é um CD CD Ou se é outra mídia Eu acho que é outra mídia Ainda Ele é grandão Aparentemente Mas eu não sei se é tão grande Quanto um CD CD Alguém teria que olhar 64MB Só? Que bosta Achei que era maior É basicamente Duas fitas Então né Uma fita em cima E uma fita embaixo Quando tu joga o 64DD É o Disk Drive Eu não sei o que Eu não pilho muito Na pilha do 64DD O que está acontecendo com mim? Eu não sei o que 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 Eu não pilho muito na pilha do 64DD Isso é Pô Não anda pra frente pra falar uma frase Fala de uma vez Amor Yeah So educational Agora você sabe Vamos Eu entendi morte agora Do nada Eu entendi o que é morte Mas eu não quero pensar muito É não pensa Não tem que comprar pudim 40% Let's go No bre Uau Essa parte Hoje teve um avanço Destruidor no jogo Amor Morte Tá correto né Muito bom Falou o que você quer de uma vez Ficando da frente e pra trás Mas chat Quando eu usou o Play 1 Eu não estou falando Que eu não gosto dele Deixando bem claro Pelo amor de Deus Não vai achar que eu Estou cagando no Play 1 Não é isso Pelo amor de Deus Eu só defendo o 64 mesmo É um disco magnético Igual a um HD É mesmo Tem foto dele aberto Greyhawk Eu nunca vi Você já manda ai No chat Você tem o poder Não tem Não Você não tem Manda pro Lukaku Eu nunca vi uma foto De um 64DD aberto Aquele troço cinza aberto Saca Fala a verdade 64 é melhor É o princípio dos jogos É É Manda pro Matisselego Pro Lukaku O diálogo mudou Ela está fazendo o diálogo Do Arnold Ela está sendo Mais sincera E não imitando o filme O que é Nice We could stay together Like this forever Nice Tá Vendo sobre amor Yes Forever Yes forever Boa Dragon Ball Z Não Não teve Triste na real Mas acho que o 64 Não ia tankar Dragon Ball Z De qualquer jeito O Play 1 Mal tankava Dragon Ball Z O melhor jogo Dragon Ball Z É aquele que os sprites São pequenininhos O Ultimate Battle E o GT Eu acho bem ruinzinho O GT é bonito Pelo menos Passamos Boa Sério Aham Aham Muito bom Falar assim Aham As palavras dela Atriz que eu preciso Boa diretor Vamos economizar milhões Usando IAs E robôs No lugar dos atores É isso aí mano Os roteiristas vão entrar em greve Foda-se os roteiristas Eu não preciso deles Se IA está sendo um problema Para a gente hoje em dia Imagina quando tiver Robô autônomo Que daí vão roubar O lugar das pessoas Caramba O IA está roubando Nossa Ele took your jobs Ele took your jobs Vamos filmar esse filme Diretor Convém dreams Do filme Ah Transformando os sonhos Em filme Isso é absolutamente correto Nossa profissão É capturar sonhos Na câmera Meu Deus Fala com isso O que vocês vão falar Merda Obrigado Por entender isso IA do Minha IA Cantando Welcome to the Mato Já viram Eu cantando Welcome to the Mato Com IA Eu não sei se é IA Ou se é sintetizador É diferente Mas ficou muito engraçado Go on Sandy Barn Alright Vamos fazer o melhor filme De todos Vamos Dar todo mundo Um novo sonho Alan Josete Estou contando com você Yes Já viu Welcome to the Mato É muito bom Peguei o meu chapéu E não foi pra trabalhar Os humanos fazem coisas estranhas Eles tem total Como é que é? Total sabedoria Que a gente vai Ter algum tipo de punimento Fazer um filme Ah pode crer Ter punimento Por fazer um filme Contra o desejo Dos caras do mal Mas ninguém No staff Estava preocupado Eles estavam muito entusiasmados E isso Me assustava um pouco Puta Vão matar nós Por que os humanos Fazem isso Ser um Gijin Gijin Que fala Gijin Ser um Gijin Eu não entendo Mas aí de novo Eu invejo eles De um jeito E eu acho Que isso é Maravilhoso It's quite wonderful Igual tá no jogo Project Wonder Project Wonder Não é o robô Que a gente é É os humanos Que Que deixam os robôs Impersonados Uau Todos os jogos Todos os jogos No máximo Se a gente quitar No máximo Alguma jogga Mas vamos tentar Não quitar Se acontecer de quitar E aqui Tem mais nada Oh shit A flecha tá morrendo Caralho Isso não é do Zelda O que tá acontecendo É a radiação Dos Dos proton power A radiação Tá matando a floresta Só a floresta Tem certeza Chega aí Eu não preciso mais de você Eu já aprendi o que é amor Você é inútil agora O que você tá fazendo aqui Nada O cara é ativista Hum Você viu uma garota Pequenininha aqui Na floresta Que tipo de Ah Você tá falando Da garota do hospital Na maneira clara Né Como você sabe Puta vida Que vem que ela morreu Josete Você não Ai meu Deus Você não ouviu sobre Puta vida Não me fala Que a menina morreu Quantos pudim Isso vai me custar Clara Ficou doente Eu ouvi que ela pegou Uma doença Desconhecida Puta que o pariu Oh não A menininha tá doente Oh shit O cara tá correndo sorrindo Malfeito Devemos fazer um spot Dela triste Como que a clara tá Oh não Oh Josete A clara tá doente Você veio tudo aqui Só por isso Vocês são desatavantes Eu dei aberto Deixa eu ver a foto Calma Eu não vou conseguir Depois eu vejo a foto Porque o texto tá avançando Sozinho Deixa eu ler Eu não li o que eu ia falar Antes Mas ela pegou Uma doença Desconhecida É É isso aí E se eu estudar E aprender A curá-la Você não pode Falar pra ela Que eu Desejo as melhoras Não se preocupe Eu vou contar A animação Ela tá cansada Morre aproveitamento A menina já morreu Nessa altura Campeonato que vem Nossa E vai Todo meu dinheiro Em pudim agora Tô ferrado Todo meu dinheiro Ah Deveia ter visto Ela não morreu A menina Deveria ter visto A foto Antes de entrar Aqui Excuse me Tá tendo um monte de cutscene Direto Acho que ela só fala Comigo Quando eu entregar Alguma outra animação Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Pode crer O disco Do 64DB Nossa Que porco Parando pra pensar É só um plástico É um disquete Gigante O cara abriu Quebrando o parafuso Que bosta É um disquete gigante Com uma flanelinha E o disco É igual de disquete Mesmo É aqueles discos Que dobra De flop disc Nossa A Nintendo É muito Porca Às vezes Ah Com a DD É uma grande tolice Comprou o copo rosa Brigadão Over Max Eu não tô usando ele Agora Ele tá aqui Mas eu não tô usando ele Agora Porque eu tô deixando ele limpo Porque eu preciso gravar Coisa com ele Então ele tá limpo É brigadaço Mano Brigadaço E ainda era uma mídia Proprietária Por isso tem rum De 64DD Mas não Pirata dessa fita Né Pode crer Zoado Mano Mostra Ah é igualzinho esse Esse aqui é o do Bison Ainda na verdade Mas É que tá lá na cozinha Depois eu pego Que zoado O 64DD Muito 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 feio Cadê Vou pegar a pau dele Pra vocês verem Aqui ó Isso foi minha mesa Mexendo Eu vou salvar Essas fotos Pra mim É útil Calma aí As perninhas do gang Aqui ó Vou mostrar na live Pelo mais fácil Esse é o 64DD aberto A fita do 64DD aberto Não tem foto dela fechada Mas é uma fita de plástico Né Que você enfia dentro do 64 É o 64DD É uma mídia Do Nintendo 64 Pra Ter jogos maiores Saca Só que não passa De uma grande tolice Olha A flanelinha Me pegou a flanelinha Isso aqui A flanelinha dentro Me pegou muito Sério É um tecido TNT Segurando o disque É um disque E a pessoa que abriu Quebrou esse parafuso aqui Tem um parafuso quebrado aqui É ó Dá pra ver o cabelo Da pessoa que tirou a foto Mano A flanelinha me quebrou muito Véio Porra Nintendo Sério Sempre tentando fazer o negócio Mais barato que possível A Nintendo E mesmo assim Continuando a mais cara Que é o É o Sin City Inclusive Eu acho É igualzinho Um disquete Ele dobra Ah Já não funcionava Então ele quebrou Meio que no foda-se Pode crer Abriu no foda-se Só pra ver Ah pô Mas judiação Bom Se ele é japonês Foda-se Tem um monte disso Lá no Japão Ridículo Mano Olha Mano 1990 Os caras lançando Disquete Ah Pelo amor de Deus Entenda Por isso que eu não curto Minha quadro DD Minha quadro DD é uma Grande tolice Regravável Ah já não sei O do Nintendinho Era regravável Não Nintendinho também tinha Disquete Só que acho que era Disquete Não Tinha um formato Diferente Disquete Eu acho Não entrava em qualquer Computador Mas é É regravável Do Nintendinho A Nintendo Vendia Disquete virgem Só pra isso Já o Minha quadro DD Eu acho que não é É a minha quadro Ele deu uma grande Enganação Ah ele era Regravável também Deve ser igual O mesmo esquema Do Nintendinho Então Ter vários jogos Você podia Ser mais barato Pra Comprar nos Kiosques da Nintendo Que eles faziam Muito no Japão Não tem como Um troço desse Pegar Nos anos 90 Acho que ele lançou Em 98 99 Mano Já Tava quase o DVD Na portinha do lançamento Os caras vindo com disquete Ah Pelo amor Meu Deus Para com isso Lançar sem fita VHS Então já que eu tô atrasado Demopan Brigadão Demopan Pra se inscrever por 13 meses Seja bem-vindo de volta E aí Demopan Brigadão John Vitor Pra se inscrever por 8 meses Também se inscrever em volta Quem no meu casamento Holy shit Não sei Não sei se eu vou ter tempo Mas brigadão pelo convite Brigadão John Vitor Se inscrever por 8 meses Se inscrever em volta Boa E parabéns porra Pelo casamento Parabéns porra É assim que a gente fala sério Parabéns pelo casamento Porra Preciso começar a organizar o meu Não sei nem por onde começar Um troço desse Dardirias Perdão pelos 100 bits Existe um jogo que você tem Na coleção dentro do 64 Que você não gosta No seu caso é o Quest 64? É? É No meu caso é esse aqui Não Cadê Ah É o jogo de golf Que eu vou jogar depois Tá longe a fita Não tá perto de rendir E o Doguin Tá bem aqui preso Eu não consigo sair O jogo de golf Que eu vou jogar depois desse aqui Eu odeio esse jogo Porque é um jogo nojento Que eu tenha na coleção Ou Futebol americano Ah Que mais? Kerry Obrigadão Por 23 meses Power Glove The Power Glove The Power Grape Obrigadão Porra Teve raid do chá de Trovan Não vi né meu Puta vida Eu esqueci de agradecer Porque tava Tava acontecendo alguma coisa no jogo Pessoal do Thunder Tô agradecendo 20 minutos atrasado Desculpa se alguém tava na live aí E ficou puto Porque o streamer não agradeceu Foi mal mesmo Não Chama Péssimo streamer Não sabe fazer live Obrigadão Thunder pela raid Sejam bem vindos quem veio do Thunder A gente tá zerando todos os jogos do 64 Acabei Ocupado com os jogos Acabei esquecendo Mas tamo jogando um jogo de anime O que é bem o taqueiro E eu tô bem o taqueiro finalmente Comi sushi hoje Tô assistindo Animes E é isso aí Muito bom Desculpa demora pra agradecer Pô de verdade Megagames64 Le damos suprar pela segunda vez Boa noite a todos E salve vir Obrigadão Megagames Brigadaço Brigadaço Seja bem vindo de volta Alguém Falou pro pessoal da raid Que Que as vezes eu demoro pra agradecer Nem sempre eu demoro Mas nesse challenge As vezes o jogo Me suga muito Como os erros Mario Pint Alguns tem minigames A gente vai passar os minigames E outros A gente vai criar alguma coisa Eu acho que vai ser rapidinho Inclusive eu testei os minigames Do Mario Pint E é muito engraçado É o Mario Studio Polygon Studio É muito engraçado Porque eu tava testando Pra ver se funcionava Aí eu falei Tem minigames Vou passar os minigames Pra zerar ele E é muito engraçado Nossa Eu mostrei pra Moriá A gente ficou rindo Igual uns idiotas Porque eu criei uma caveira E a gente joga com a caveira Virando um minigame Eu falei Mano Que coisa incrível Vai ser muito engraçado Quando eu chegar Você jogou Roblox Não precisa da escola Olha o cheio Tem uns 4 Mario Pint Sim Um Mario Pint Do 64 Eu não sei se é Mario Pint mesmo Eu acho que um deles É É só uma fita Pra gravar No VHS Se eu não me engano Eu vou ver o que que é Eu acho que um deles Não é jogo É só uma ferramenta Se eu não me engano Não Não era pra entrar aqui Entrei no lugar errado A não ser que tenha cutscene This is a good ship Good shit Nossa Não é a Josette E aí Esse barco é muito bom É um Gunker Class Right Ela manja agora Using Mashibo Motor Proton Combustível Oh não pode ser Esse negócio Tá matando a floresta Esse Proton Aí Oh E aí você Entende de máquinas Em geral Se você tá interessado Em máquinas Talvez eu te Vou te apresentar Ao Gunt Gunt Ele é o cara velho Que trabalha Na loja de submarinos Acho que ele tá procurando Alguns empregados Boa Mas não precisa Mais dinheiro Você pode ir lá Registrar Já fiz isso Já tô registrado No trabalho do cara Que eu nem sabia Que existia Boa Vou usar o online Do 64DD Compartil É isso né Eu acho que é isso É esse não Tem 394 jogos Na lista Ele tá contando Eu acho que É só na versão 393 então Eu posso compensar Ele com algum Outro jogo repetido Tem o Wave Race Japonês Tem o Mario Japonês O Shindou E Ou o New Beetle Racing Tem a versão europeia Posso compensar Com esses Na verdade Se o Mario Party Mario Party Não for Dependendo um desses A gente zera também Só por casual Mesmo A música mudou A impressão minha Então o submarino Aqui YALO Submarino Anybody home What is it Uma série de jogos Ficou ansioso Pra chegar Nos jogos de luta livre Do 64 Eu achava muito bom Eu gosto de quase todos Ficar conversando Com esse cara Pra você poder Aprender de Ah é Boa Ah é esse cara Eu tô ocupado Agora Eu vi ele tantas vezes Ah porra Vou ter que comprar Tá Ronaldinho Soccer Soundman É dá pra jogar Conversar com esse cara Várias vezes Eu aprender Agora Já conta Você aí Que isso Que close feio Ah Aquele gato De novo Ele tá roubando Meu peixe Você tá pescando Com um tridente Cara O cara chorou É a mesma animação Quando o pai dele morreu O peixe é tão importante Quanto o pai dele E o golfe O golfe Vamos jogar depois Logo logo Já vamos começar a jogar Lá pra meia noite A gente começa Vamos ver se a gente Vai ter progresso Progresso Eu estudei Então eu sei como zerar Agora Mas não tem que ver Que eu consiga Saber é uma palavra Muito forte Alguém que consiga Cuidar daquele gato Oh shit Bater nele Bater no gato É o gato Tá aqui Agora interagem Miau miau O gato fala Puta vida Matou Ela pode bater Nesse gato Eu vou ter que ensinar Ela se defender Provavelmente Ah foi com o mecânico Ah tá Bom Eu avancei aqui Pelo menos Será que ela tá toda Nossa senhora Que gráfico Nossa é muito feio Se o jogo não faz coisa Deixa eu marcar No horário Porque eu vou ter que usar Isso como exemplo E eu não marquei Nenhum momento desse É muito feio Quando faz esses close Borradão Nos personagens Só porque eles podiam fazer isso Eles não deviam ter feito O mode 7 do Super Nintendo Era mais bonito Parando pra pensar No 64 Fica feio Porque daí Tem um objeto 3D E acho que Fica tudo borradão Daí com os filtros Fudidos do 64 É tipo do 64 Quando o bicho Chega na sua cara Aí fica tudo borrado Será que dava Pra desligar Ou Não Não dá Porque é pixelado É muito Low os pixels Muito estranho Muito feio Ferra a sensibilidade Da inteligência Os close Bob Esponja Quando Quando o Bob Esponja Mostra uma mão Mó realista Né Estou com a unha Encravada Patrick Aí parece uma unha De uma pessoa De verdade Encravada Com um plus E tudo mais Bob Esponja É muito bom Quando faz isso Estar com um pregui De fazer um sprite Grande É Eu acho que Não é nem preguiça Eu acho que Também é Ocupar muito espaço No console Só ela O sprite dela Já basta Né Esse jogo aqui O cenário dele Será que é 3D Ou é 2D Se botar no emulador E controlar a câmera Take the camera Whatever you want Igual aquele cara Aquele cara americano Que faz isso Com um hack O que será que acontece Eu não li o que ela está falando Não estou pregando atenção Desculpa menina Eu estou Estou distraído Opa E o homem Me perguntou Se eu tenho Mecânica Ou skills Sim Você tem Mecânica Ou skills Não tem Você não tem Você aprendeu sim A ser mecânica Mentirosa Você tem sim Cadê Tioca Você manja Da putaria Deixa eu comprar A ferramenta agora Tá Já aprendi Tudo que eu Tá É outra coisa No livro do médico Diz que isso é Alzheimer Desculpa a verdade Se eu não é com a DB Que verdade Uma posta para minhas parents O que ela quer? Eu não 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 O que você quer Você quer Trocar de roupa? Oh não Eu não posso Trocar de roupa Você quer Trocar de roupa? A gente troca Um para verde A gente não usou verde Vai ficar horrorosa Ela não quer? Ela não quer? Ela estava reclamando Da sua roupinha Vamos mudar Só por mudar Agora ela quer Agora ela quer Todo mundo que vende CD Tem uma porcentagem Da Sony Mas a roupinha Ficou da hora Então O SEGA CD Todo CD que vendia Uma porcentagem Vai para a Sony Todo CD do Saturno Ah não Saturno não tem certeza É CD O Dreamcast Não é CD É GD Todo CD vai para a Sony Todo DVD Vai uma porcentagem Para a Sony Quando você compra Um Halo Do Xbox Um 5 ou 10% Vai para a Sony Por causa do Blu-ray Aí a Nintendo falou Tomando o cu Eu vou vender Os meus jogos E vai para a concorrência Eu vou fazer A minha própria fita É basicamente isso É simplesmente isso Não é porque Ai eu quero evitar A pirataria Ou porque Eu não quero loadings Igual a desculpa Que eles davam na época Ou porque Ai É melhor para o consumidor Não é porque Eu não quero pagar Royalds para a Sony Vai se fuder É só isso É só isso É o GameCube O mini DVD do GameCube Eu não sei se é O mesmo da Sony Talvez seja também Mas o mini DVD Do GameCube Talvez seja diferente Por causa disso Nem o SquadOS Falou isso no episódio Sobre isso Não? Ué? Estranho Devei ter falado Acho que ele esqueceu Mas é basicamente É bem isso Já vou comprar Um monte de item Que eu sei que eu vou precisar Caralho Um peso Ah eu acho que isso aqui É para ficar forte Ela já está ficando Bom Eu tenho todos os itens Do jogo já Eu acho Ah não Não tenho esse E eu acho que eu vendi O mapa Não Essa bola aqui Não Eu não tenho esse É muito caro É isso aí O DVD do Wii U Sim GameCube é Panasonic Se não me engano O mini DVD Pode crer É o Wii Acho que eles se renderam Falou meu Não dá Para competir Com o progresso Do resto do mundo A gente tem que pagar A Sony Tanto que Eu lembro Quando meu pai Tinha a locadora Nossa roupinha verde Ficou muito mais legal É Quando Tinham lançado Aqueles Como é que era Tinha o Betamax O VHS O Laser Disque Tinha um monte de mídia Saca Acertei Boa Aí Só o da Sony Deu certo Que é o DVD O DVD O CD O CD O CD O VHS Não lembro De quem que é O que mais O CD Na real Eu não sei se é 100% O Sony Pode ter outras empresas Também Que licenciavam a mídia Porque CD é mais abrangente Mas DVD Com certeza é Sony É Tanto que O Xbox O Xbox 360 Não usa Blu-ray Porque E um monte de royalties Para a Sony Aí usavam aquele HD DVD Que eu não sei se é da Sony HD DVD Outros 500 Eu não sei se alguém Já estudou isso Eu não estudei isso Óbvio Mas O que é? Mas é basicamente Essa bagunça Saca? Betamax Era da Sony VHS Era da JVC Boa Maxwell Boa Maxwell Tinha feito uma pergunta Nesse jogo aqui Será que esse jogo Ele é 3D Ou ele é 2D? Tipo Se você pegar Hackear ele E mover a câmera Será que você vê Os sprites Papel Sabe Rodando assim Porque de vez em quando Eles ficam 3 Eles fazem close Sabe Aí eu não sei se é Se é só Scaling Ou se é 3D mesmo Eles estão chegando Mais perto da câmera Ai É a Panasonic É a Philips Que produzir Os mini DVD Ah é? Olha só A Philips Sempre fica a Nintendo Assim assim né A Nintendo Foda-se Eu não vou dar dinheiro Para a Sony Nem fudendo Essa Philips É da hora Vamos fazer coisa Com a Philips Esse cara é foda Respondei errado? Ah pra ela? Ah putz Hold Gainter's and Reacts If I tell the stones Não é para jogar no chão Não precisa pegar Ah Ela tem que falar com ele primeiro Acho que eu respondi errado Ela vai falar besteira Para ele Creio que seja 3D mesmo Só o Saturn Ainda tinha suporte a sprites Como os Não é? É né? Eu também não duvido Tipo que tem uma layer Tipo que tem uma layer Tipo 64 tem uma layer De sprite Que seja uma bosta Sabe? Por isso que não usam sempre Fica lá Esse boneco aí na frente Ele é óbvio Dá pra ver a divisória Do polígono dele Inclusive no braço Tá vendo? Ele é tipo 3 sprites Um do lado do outro Estourado Na frente Tudo fudido Aí o 64 Tá tudo cagado Pra fazer isso aí Não sei como funciona Eu não tenho American skills Eu não tenho Mas eu tenho A motivação É Motivacional Tonto Parece personagem de Zelda Agora com a roupinha verde Parece inútil Eu tenho que responder Pra ela né Eu gostei disso né Espera um segundo Bullshit Tá certo? Puta Qual é seu nome? Sou o Josete Prazer em conhecê-lo Eu sou o Gante Eu sou o responsável Por consertar O barco Dos pescadores Esse trabalho É muito intenso Você tem certeza Que quer fazer isso? Yes Vou trabalhar o meu melhor Vou tentar trabalhar O melhor possível Então vou contar com você Eu sou uma atriz de cinema Meu brother Você viu meu filme? Mais respeito Ninguém respeita A menina fazendo tudo Na vida né Motivation? Cadê o Virgil? Quem disse? Tanto é Sam Vamos começar agora mesmo Vamos começar agora mesmo Josete Plias Pistolou Essa animação eu nunca tinha feito antes Josete Ai meu Deus Ai meu Deus Ela morreu Ela fugiu Ela fugiu? Ela fugiu? Aquele homem Tá fazendo eu trabalhar Muito Eu não gosto A roupa verde Ficou muito melhor Deve ter trocado a roupa verde Desde o começo Eu não sei o que eu tenho que falar Mas Ela tem que aprender Que trabalho duro Ela tem que ver aquele filme Sobre trabalho De novo Para de andar pra frente e pra trás Coisa chata Ué Abandonou o trampo A menina Ó Você tem que trabalhar Você tem que trabalhar com isso Não Você tem que pegar E fazer tchak tchak Com as coisas É Agora Será que eu tenho que voltar lá de novo? Será que o espaço dele é borrado Por causa dos filtros Doado 64 Ou borraram Para dar um efeito de depth? Eu acho que não Não seja como Eu que curi Eu pude trabalhar Ah tem que ir várias vezes? Tá Então eu não sei se borra Por causa do Eu não acho que Bom Só se eles acharam Que ficaria legal né O que eu não duvido Na verdade Porque eu lembro que As revistas Não só na Nintendo World As outras revistas de game Elogiava muito o 64 Por não mostrar os pixels Na época Tipo Ah Quando você joga Play 1 E faz um super scaling Nos sprites Sabe Ou Você faz um close Na textura da parede Você vê aqueles pixels Usão gigante Eu lembro que falavam muito Que o 64 Era da hora Porque ele não faz isso Ah o 64 Não tem pixel Gigante Ele borra o pixel Então as vezes aqui Pode ser que eles deixaram Assim mesmo Para mano É da hora As vezes vão falar Ó Fez um close E o pixel Tá borradinho Que massa mano Não duvido As vezes pode ser As vezes na TV Tudo bom Deve ficar bonita Essa imagem Parando pra pensar Deve ficar tudo Lisinho Sabe O cara Deve dar uma baita aparência De borrado mesmo As vezes As vezes As vezes é um defeito Que colocaram de propósito Deixaram de propósito No jogo Ela não tá conseguindo Ela tá falhando de novo Ela fugiu Ah não Ela tá aqui ainda Eu tô aqui O que eu tenho que fazer agora O que você tá rindo Você fugiu no primeiro dia Né Mesmo que você seja Uma garota Você tem um poder Um forte poder De trabalho Para com Desde que você Seja uma garota Você não tem Você não é nada Sensível Ah Desculpe por isso Ela não quis dizer isso Ela nunca fez Esse sprite antes É a primeira vez Que a gente tá vendo Esse sprite Dela rindo Cada hora Brota um sprite novo No jogo O bagulho tá baixando Um sprite novo Do zero Qual o tamanho Dessa fita Deve ser muito grande Eu só tô falando Tô só falando Assim que eu trabalhei muito Eu gosto disto Desculpa Eu quase virei Wario por um momento Josete Eu comecei A realmente gostar de você Você é especial Aqui O dinheiro Que você ganhou Por trabalhar Tudo isso É uma É uma recompensa Apropriada Pelo trabalho duro Que você fez Se você quer Agradecer a alguém Agradeça você mesmo Por isso que tensão Do track Disney É Economizaram na música Normalmente Acho que tem uns Três efeitos sonoros O jogo Três músicas E três efeitos sonoros O passo O tiro E algum Nani que ela fala Nice Temos oito mil dólares Uau O que eu faço Com isso Excitement Electric dot weird Acho que eu não devia ter deixado ela Não devia ter falado sim Provavelmente Ok Mais avanço Mas não sei agora O que a gente faz Mais de oito mil Continuar trabalhando com ele Boa Boa Acabou de chegar do trabalho Estou ansioso para ver Star Wars Shadow of Empire Oh yes Não tire meia quatro Não tive meia quatro Nem lembro de jogar Alguns jogos Na casa dos parentes e amigos Da hora mano Obrigadão Obrigadão Mega Games 64 Agradeci você Acha agradecido Boa noite a todos Salve vir Obrigadão Mega Games Mega Games 64 Belo nome inclusive Bom demais Boa Agora para eu pescar Você consegue trazer o machimbo Para ter aqui O motor de machimbo Agora Não tem mais trabalho Para fazer aqui ainda Caralho Olha lá É a primeira vez O jogo está me impressionando Parece uma grande tolice Mas faz o scale E é o contrário agora Deixou ela pequenininha Deixou ela pequenininha Não encoste nisto Oh meu Deus Vai explodir Oh shit Oh Poco matou eu Que bem feito Que da hora Agradecido Esse sprite Tá feio Tá fazendo um close Na cara dela Ela virou uma cabeça O doutor O doutor O doutor Gepito Tá falando comigo O que tá acontecendo Aconteceu comigo Morreu Esse é o lugar Que você nunca deve ir Agora volte Josete Tudo vai ficar ok Não se preocupe Você tem que confiar No Gant Doutor Não me deixe Doutor Doutor Ela morreu É Deus Não é o pai dela É o Gepito Ela é tipo o Pinóquio Ah você Ganhou consciência Não estou bem E é Tá tudo bem E se você fosse Uma humana Seria seu fim Caralho É É José Eu sei que você É um Pinóquio Você é um Gijin Certo Oh não Me desculpe Mas a mulher do bar Também já sabe Yes Desculpa Vou te manter um segredo Não dá pra notar Pelo cotovelo dela Que tem juntas Dá pra ver a linha Do cotovelo dela E aí Jorante É isso É Isso é Isso é Alguma coisa Pra chorar Não se preocupe Eu gosto de Gijins Eu gosto Quando a IA Rouba meu trabalho IA roubando Meu emprego Eu não sei Muito sobre os outros Mas eu sou um grande Fã de Gijins A pureza nos corações Quantos existem Fazem eles Seriam mais humanos Que muitas Pessoas por aqui Mas o doutor Disse que eu tenho Que esconder o fato Que eu sou um Gijin Você está preocupado? É verdade Os humanos Vão discriminar Os Gijins Mas não se preocupe É o Ganty Que estamos falando Aqui Eu vou manter o segredo Vamos torturar esse velho E matar ele Você pode confiar em mim Ganty Eu gosto de você E vai embora Ela falou que é um Gijin Feito pelo doutor Que Gijin Esplêndido Que ela é Vamos estudar A engenharia Do Gijin Ah A gente estudou A engenharia dos Gijin Na mesma faculdade Mas eu não consigo Comparar minhas habilidades Com ele Nem um pouco O doutor Light É incrível Olha o doutor Willy É, vou olhar o mundo Com o Prof Man Mega Man Vou te fuder agora Ganty O principal code Como que o Gepeto Tá falando com as pessoas O Gepeto Tá em coma Na imaginação O Gepeto Ouviu a voz do Gepeto Porra Prova que dava Acabou Sim Não dá Total Eu não fiz nenhum curso de inglês Nenhum Nenhum Aprendi só com o jogo O máximo que eu fiz Foi perguntar pra professora Da escola pública De português O que que significava X ou Y palavra Aí ela dava o máximo dela Pra aprender na época E usava dicionário De línguas Quando eu trombava Uma palavra que eu não conhecia Eu via no dicionário Se eu não achava no dicionário Eu ia Pra professora Anotava no caderno Ia pra professora E falava Professor O que que significa Essa palavra aqui Ela escrevia Isso, isso, isso Obrigado professora O que que eu agradeci Com o japonês Obrigado professor Aí eu chegava em casa Tá, ela traduziu Isso, isso, isso Oxi Agora eu sei o que significa Oh my god Fazia isso Aprendi Aprendi inglês assim Eu juro, juro, juro Não fiz Fis que CCA E qualquer outra coisa O que mais Entrar aqui ainda O Roller 64 É inglês É isso mesmo Sim, né Total Total Com legenda Oh meu Deus É legenda E tudo mais, né Sim, sim, sim Jogar é boa forma Pra aprender inglês Total A game escola Ensina jogando Com jogos também No curso deles de inglês É bem legal É o jeito mais prático De aprender Vocês são de sacanagem Por isso que quando as pessoas Ficam reclamando Que é impossível Aprender inglês Eu falo Meu, vocês são uns folgados Pelo amor de Deus Ah, é todo momento de lazer Sim, quando você É adulto E tá trabalhando Até compreendo É o seu momento de lazer Mas quando você É uma criança Ah, pelo amor de Deus Tem duas obrigações Na vida Ir na escola E ser criança Não consegue aprender O inglês Enquanto você Brinca com o jogo Ah, vai tomando no cu Desculpa Se tem alguém Que pensa assim Eu acho muita Bunda molice Eu não gosto Quando falam isso Ah, eu tenho que traduzir Os jogos Porque eu não consigo Me aprende Mano, eu aprendi Tomando no cu Por que você não pode Basicamente, né Deusete Vocês estão bem? Sim, aconteceu Nada Nada muito emocionante Ciabas Uns dos Uns dos ciabas Apareceram Ciaba Ah, é um avião Ah, tá O avião sumiu Que interesses Você tem interesses Em ci Cibas Acho que é o nome Certo Cibas Cibas O ciba Mas o ciba É uma máquina De matar Yeah É uma máquina Destruidora Você está errado Não é uma máquina Que faz coisas ruins São os siliconianos Que usam as máquinas Para coisas más Não são as armas Que matam pessoas São as pessoas Que matam as armas Espera Não é assim a frase São as pessoas Que matam as armas É isso aí Certamente não é um jeito ruim De se expressar Mas é isso aí Toma que o Theo Vou te contar um segredo Ele é um soldado Sua prima aprendeu Ocarina of Time É Minha prima também Minha prima hoje Ela trabalha com tradução Para Para Google Play Netflix Essas coisas Só que ela fez um cursinho Então ela é um nível Acima que eu Tanto que ela aprendeu Inglês Coreano Chinês E está treinando Japonês agora E o holandês Porque Ela tem Família Parente holandês Mas ela não sabe 100% O holandês Minha prima É uma máquina De linguagem Basicamente Teve algumas palavras Que ela me ensinou Também Mas ela não me ensinou Tipo Rafa Agora Wilson Agora é assim Que faz Não Ela só falava Eu prestava atenção No que ela estava falando Mas era muito pouquinho Que eu aprendi com ela Tipo Três palavras Acho que no máximo Ah É só entrar de novo No mesmo lugar Não vai tomar Quanta mão Que ampunha Que ampunha Confundi o próprio nome É Wilson Rafael É que Minha prima Me chama de Rafael Aí Se ele me chama de Wilson Confundi Tá Eu acho que eu fechei O velho agora Aqui né O velho aqui acabou O velho aqui acabou Comprou mais Efectos Só para aprender inglês Eu acho que é um jogo Um pouco pauleira Mas Dá para aprender Também É que eles falam muito No Mais Effect É muito fácil O jogo bom para aprender inglês É RPG de texto Pokémon do Game Boy Sabe Esse jogo assim Que tem muita leitura lenta Tipo Esse jogo é ruim Para aprender inglês Porque o diálogo Vai sozinho Que é meio foda Tá E agora Já aprendemos tudo O que tínhamos Aprender Aprender a dirigir Né Deixa eu ver Persona Persona Pode crer né Pokémon muito bom sim Ele foi para ir na montanha Eu não li Oh shit Ah tá O cara ainda está triste Por causa do gato Beleza Beach Será que eu vou ter que aprender A bater no gato mesmo Jogaram Moral Ring Holy shit Mas eu tenho Uma arma destruidora A vassoura Confundo os botão Droga Começo a rolar Com um deus Do nada Eu não tenho Nenhuma arma destruidora Por que matar o gato Porque o gato Me machuca Você consegue Usar isso Como arma Agora Não Ela aprendeu 100% Que é pra Limpar chão Nice Filho Não Ela não vai Usar a vassoura Como arma E acho que O protocolo dela Acho que não permite Ela atacar Um ser vivo A não ser que eu entre No gato Várias vezes E ative Deixa eu ver O que acontece Se eu entrar no gato De novo O gato O Kiko O que é esse gato Aí fudido Ele faz cara triste Quando ele me vê É bem provável Que ele bate nela Porque ela não é humana Acho que eu tenho Que falar com alguém É o gato Ele tapa a olho Parece o gato Do Parece os bichos Do Era do gelo Achei que começa A olhar pra cima Com licença Ainda chata Ela não vai atacar É a vassoura Traz o brinquedo De barata É que não dá pra levar Não dá pra usar ali Na verdade Falou pra eu ir na montanha Que montanha Você quer trabalhar aqui Meu Deus É verdade Você tem Você tem qualquer ideia Do que é esse lugar Você tá cavando Por cristais de próton Sim Mas Essa 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 mina Não é um trabalho Pra garotas Honestamente Não chega a conclusões Assim Só porque eu sou Uma garota De qualquer forma Você é um soldado Que me disse Que eu poderia trabalhar Aqui se eu me registrasse Não era? Então você tá me dizendo Que você é um mentiroso O que? Eu não sou mentiroso Tá bom Pra uma criança Você não é bonitinha Você não é bonitinha Coisa nenhuma Beggars Pendentes Não podem se escolher Eu acho Não consegui traduzir Esse ditado Um ditado Meio Foda Mendigos Não podem escolher Eu acho que é esse Mais ou menos Entra aí Eu não queria ter feito isso Mas Tá bom Toma aqui Tem todo o rolê Caralho O que que é esse É o grande soldador Tem um robô aqui Mega man Old man Eu preciso salvar Faz tempo que eu não salvo Inclusive É um trabalho impossível Uma garota Ah Seu velho Tá zoando eu Que eu não tô fazendo Tô zoando você Não Não tem nenhum problema Por aqui Não tem nenhum problema Se não tem nenhum problema Então Por que Não me deixa trabalhar Old man Engagem Ah Eles falaram Ah Junto Tá Entendi É Eu vou deixar isso com vocês Então Você me entendeu Agora Se eu já que sei Que realmente quer ir Eu não vou te impedir Garota Porra Yes Toda unidade de próton Que você cavar Vai ser convertida em Em lucro Em outras palavras Quanto mais você trabalha Mais você ganha Nesse lugar Muito próton E muitos lugares Você encontra rapidinho Blá 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 Você vai sair cheio de dinheiro Você encontra muitos monstros Ui What Não Que Tem muitos monstros Melhor você não Deve ser o melhor Trabalhadorinha Deu o seu melhor Dinheiro infinito Guts É o protótipo do Gutsman É total Ela nem sabe usar picareta Não vai Eu entrei Não devia ter entrado aqui agora Porra Jogo cheio de mecânica Do nada Vamos só A xeretar Pô melhor não Vai que ela morre Mario What Virou um jogo Do nada O bagulho Mas isso já era um jogo Sim mas Agora eu ando E tudo mais Não Eu não vou entrar aqui não Cara Muito legal Mas acho que eu não vou entrar aqui agora não Não vou nem anotar no roteiro Porque acho que eu vou voltar aqui depois Caramba Que da hora Mas eu não sei se é picareta Eu não salvei Então vambora Minha persona Caramba Por que eles lançaram um jogo Ai Ai Enix Pelo amor de Deus Não Esse jogo é muito legal Mas por que vocês lançaram um RPG Com mecânica assim Puta que o pariu O console não tinha RPG nenhum Por que vocês não forçaram Pelo menos um RPG Com batalha Daquele jeitão Com cenário 3D Ah Não Não vamos trabalhar hoje Porque eu não salvei Vai que Vai que dá ruim E se não sabe usar picareta Menina Não adianta você treinar lá Vamos ver a montanha E salvar Ou é melhor salvar agora Acho que pra fazer esse trabalho Ai precisa fortalecer os braços dela Né Ia aprender a usar picareta Provavelmente Bom Apesar que Acho que talvez ela não use picareta O jogo começa depois de 42 horas Onde que é a montanha? Ó o cheque Ah o avião Ou tá o avião Quanto verde esse cenário É um Siba Um Siba Um Sira Obrigadão Jorampagliosa Por escrever que sou o Prime Pela primeira vez Seja bem-vindo Bom demais Mano Bom demais Eu demoro pra agradecer Mas agradeço O jogo surpreende demais Pois é né Direto So cool Eu quero voar nisso Mas o que um Siba Tá fazendo Num lugar como esse Bom Não importa Caralho Mas esse jogo é muito intrigante É muito Ele é muito intrigante Como um Um estudo de caso Do Nintendo 64 Saca Tipo O que o console Podia fazer Que não fizeram É a pior parte É um jogo Que faz um puta monte de coisa Que nenhum outro jogo fez Tipo Começaram É o sétimo jogo Lançado pro console E fizeram um monte de coisa Que nenhum outro jogo Tentou Parece um jogo de Play 1 É o suco do Chaves Parece um jogo de Play 1 Tem cheiro de jogo Super Nintendo Joga igual Um jogo de PC Saca Tipo um D6 RPG Não É mais um Point and click Estilo aqueles jogos Antigos de PC De Monkey Island Full Throttle Essas coisas Mas tem o sistema Do aprendizado Da menininha Ela fortalece Os músculos E o cérebro Se a gente entrar Nessa coisa As pessoas vão Não se preocupe Com isso A fortaleza voadora Não vai ser atacada Vamos fazer o silicone Não O que eu estou fazendo Eu acho que a gente não deve fazer isso agora Faz tempo que eu não salvei Eu vou virar Eu dou direções Me perdoe se minha virada Minha pilotagem for ruim Eu vou melhorar com o tempo Cara Não sei se eu quero fazer isso Faz tempo que eu não salvei Pergunta Devemos ir Uma mensagem do passarinho Se você quiser voar alto Movo a alavanquinha Para cima e para baixo Se quiser voar baixo A alavanquinha para cima Partiu R Se você quiser pousar E o Z Para atirar Com a arma destruidora Ok Let's do it Não Melhor não A gente tem que salvar Gente A gente vai voar agora Ok Do nada Do nada Você vai voar Ninguém vai voar do nada Vou botar agora Precisa da outra mão Parece plot wings Eu não morrendo Tá bom Não Ah droga Ela morreu Não controla Igual Devia ter salvado Antes Não controla Igual Um jogo De De avião É bem duro O controle Vamos salvar Tamo no décimo dia Agora Bom Isso ia acontecer De qualquer jeito Por favor Faz tempo Que eu não salvo Mas não posso salvar Em outro Dia 10 Passou 3 dias E gastei grana É A grana É o de menos Na verdade É os dias Que eu estou preocupado Eu não sei Se tem limite Gessa 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 Eu não consigo Com o seu programa Pela segunda vez Seja bem-vindo de volta Bom demais O jogo tem coisa demais Pois é mano Muito louco Eu achava que era só um ponto de clique Do começo ao fim Mas tem Sistema de caverna Sistema de avião E tudo mais Ah é Deixa eu fortalecer o braço dela Caramba Já acertou De primeira Seus braços Estão cansados Desestúpido Não é estúpido Você quer que eu continue Fazendo isso Sim Treina o braço Frango Isso é muito pesado Fortalecer a perna Você quer toda hora Mas o braço Que é bom Eu não estou vendo Fortalecer o braço Vamos lá frango Isso não ajuda em nada Ela falou Caralho Eu não quero Frango reverso É mulher né Mulher é ao contrário Mulher treina a perna E ignora o braço Geralmente É os músculos Que fortalecem mais rápido Mais fácil Droga De novo ela vai na parede Ah não foi Não é pra fazer isso Apesar que talvez Fortaleça a sua cabeça Puta vida É a perna Está tunada Mesmo Machucou o pé Bem feito Estou chutando Destruidor Também Sua perna Está mais forte Agora Eu sei Sua perna Está tunada No máximo Eu acho Ae Up and up Up and up Up and up Quando que vai funcionar? E agora Quanto você tem que fazer? Poder ilimitado Ela Bom Acho que é isso Só que ela para É dia de braço ontem É dia de braço manhã Mas nunca é dia de braço É É dia de braço ontem É dia de braço manhã Mas nunca é dia de braço hoje Mas está funcionando? Ela não está falando nada Não Não Deixa o saco Ela devia aprender a colocar as coisas no chão Em vez de só soltar Na verdade Isso ela nunca aprendeu E esse aqui Dá para você aprender a usar isso? Eu não sei Na real É para dar porrada mesmo Não sei Se eu tenho que falar assim Para isso Mas é uma arma destruidora Eu não acho que é assim Eu consigo atirar para pilotar? Eu não sei Eu vou ver Sim Nice Ah tem uma animação Ok Eu não esperava uma animação de picareta Boa Aprendeu já? Já era então? Boa Eu não sabia que Eu não esperava uma animação Na vertical Saca? É Masterizou os controles da Siba Dos Dolphins É a mesma coisa A primeira lista Já está quase pronta Bem bom Bem bom Bem bom Tecnicamente a gente pode dirigir esse também A gente só teria que matar aquele gato Não sei se eu teria que ter feito isso Mas A próxima quest vai ser longa Cara são Ah já é minha noite Já Logo Move up and down Move up and down Mas a gente está no barco Fishnet UR coisa Como que a gente vai embora? Ela entendeu o amor Ela entendeu o que é o amor Não foi com filme Foi com experiência Caramba Espera O que? Às três e oito Olha só Caramba O que? Ai? Espera O que? O que? O que é? O que é isso aqui no chão? Achei que era ouro. Não dá pra sair. Se eu tenho que achar peixe, tô fudido. Porque não tá vendo nada. Pelo menos 9000 UFS. É, não tá... É meio lento, mas não tá alagado. Cadê os peixes? Acho que não é pra pescar isso. Deve ser pra achar alguma coisa, né? O mapa lá e tudo mais. Acho que eu tenho que achar isso. Opa, tem algo ali na frente. É a do Titanic. É tipo, é o Senhor Peixe, né? Uou! Eu não sabia que minha rede era assim. Eu não sei se eu tinha que jogar um jogo em infância. Se tivesse jogo na infância entender esse inglês. É, pois é. Acho que eu também. Se eu jogasse jogo na infância entendesse inglês... Eu jogava muito Monster Ranger sem entender nada. Não ia nada longe. Mas esse jogo aqui, eu ia sepilar a hardy- UHH! Batemos chefe. Desculpa. Eu ia se curar lá também com esse jogo. É, japonês, né? Porque o jogo só lançou no Japão. Na verdade, eu joguei esse jogo quando eu era criança. Não sabia passar da primeira tela. Eu juro que eu tentei várias vezes. Mas eu não... Mas não dá, mano. Sem entender nada. Eu ficava vendo a cutscene. Eu ficava vendo a animação dela. Eu achava mó bonitinho, mano. What? Mano. Se eu souber a localização do tesouro, eu teoricamente já poderia pegar, né? O jogo do Japão em japonês. O peixe de miô. É verdade, é o barulho do gato. Mal feito. Doom de desmaria. Mano, essa cena devia ser as primeiras do jogo. Pra você ver que o jogo tem potencial de fazer coisa 3D e tudo mais, mano. Bom que se ela morrer aqui, ela não morre, né? Não, ela fica sem energia. Me enchei num buraco agora. O que é aquilo? Um tesouro! Eu acho que é um tesouro. Os pixels são meio ruins. Uou! Eu encontrei um tesouro de dinheiro. Pra quê? Eu nem preciso mais de dinheiro. Tesouro. É um peixe gato. Não, é verdade. Não enjoei do minigame do seu marido. Au! Não gostei desse barulho. Melhor eu ir embora. Temos um problema, chefe. Vamos buscar o Doutubro Vermelho. Tem um chão. Tem um torpedo em nossa direção. Ele realmente me... Oh, não. Tô sem ar? Ela respira? Eu não acho que ela respira. Não, acho que eu bati três vezes. Três a quatro vezes. Eu bati muito. Acho que é avisando. Se você bater na próxima, você morre. Tô tomando muito mais cuidado. Acho que eu tenho um botão pra quitar a hora que eu quiser, se eu não me engano. Deixa eu R. Passarinho. Oh, passarinho folgado. Passarinho não. Peixe. Bate em mim. Que irritante de avisar, né? Os efeitos sonhados desse jogo acho que é a pior parte, né? Se for vendo. Os passos e todos os sons que ele tem é punk, né? Passarinho. Ele veio voando tecnicamente em cima de mim. Tá. É isso aí. O que você quer retornar o Blue Elan? Sim. Isso é muito... Isso é muito ruim. Ok, então eu posso desligar. Ok. Tem um botão de voltar. Graças a Deus. Ah, legal. Oh, o minigame. Eu tenho que saber onde é o tesouro e ir. O Pokémon tá no HP no vermelho. Oh, ela tá com pouco HP. Não vai morrer. O minigame do avião eu consigo pra viajar agora? Não vai morrer. Eu tenho 12 mil dólares. Uau. E nada pra gastar. Tem um item que custa 50 mil. Quando o Super Nintendo os sons são ruins, aparentemente, também. São melhores. Eu tenho mapa do tesouro, mas não sei se eu vou fazer isso agora. Ah, os sons do Super Nintendo são melhores. Eu acho que são mais calmo. Salva? Verdade. Se eu morrer pelo menos na vida, eu não preciso perder dois dias, né? Eu quero comprar a Argentina? Eu sou inteligente? Eu sou inteligente? Ah, mano. Eu vou te ignorar. Mais nada no hospital? Posso vê-la. É, a menina tava lá doente, né? Ah, vai que ela morreu e a menina... Ah, eu vou ficar triste. Aí eu vou ter que ficar cuidando dela. É muito estranho como é o Z que faz todas as coisas nesse jogo, não é o A. O Stop Communicating... Não. Você me amaria se eu fosse uma minhoca? Com a frequência você pensa no Império Romano? Toda hora. Inclusive agora, porque você acabou de perguntar sobre. Quanto dinheiro gasta um pudim? Ah, não foi tanto assim. Silvio Menezes, brigadão, você vai por quatro meses? Seja bem-vindo de volta. Boa, 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 boa. Gessa! Eu agradeci o Gessa, acho que já, né? Perdão, Gessa, você vai pra mim pela segunda vez? Seja bem-vindo. Não lembro se eu agradeci ou não. O que eu gostei desse jogo é que o diálogo rola automaticamente. É, o diálogo automático é foda. Se eu não aperto nada, ele vai embora. Ah, quer ver que a menina morreu. Eu vim visitar a Clara. É muito bom de você ter vindo. A Clara vai ficar feliz. Ah, que bom. Ela tá morrendo. Ela tá muito morta. Ah, minha irmãzona, não é? Como você tá se sentindo? Bem, eu já me sinto totalmente ok. Mas o papai fica me falando que eu tenho que descansar. É muito tédio. Mas eu tô feliz que você tá bem. Não sei quem falou isso. Ei, irmãzona, cante alguma coisa pra mim. Tudo bem. Vai fazer lá, 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 lá. Diretor. Vai morrer, né? Tá muito morta. Não tem nada que nós possamos fazer. Mas esperar o Kurohigi chegar. Vamos esperar o Kurohigi. Puta, não fala que é um sarcedote que vai só dar benção pra morrer. Mataram a menina, mano. Nova atacante do Vasco. O cara tá chegando o bagulho mais borrado do universo. Que isso? É um barquinho. Ó. Aquele navio quer atracar aqui. Que isso? O cara tem calça e bota de pícolo. Ah, eu vim lutar até a morte com alguém. Que lugar barulhando. Cara, eu tenho a roupinha do pícolo da cintura pra baixo. Com a mãe da Shopee. Como se eu quer a botinha do pícolo? Quem é aquele cara? Com licença. Ah, Kurohigi Kun. Então você finalmente chegou? É, faz um tempo, diretor. Sua jornada foi longa. Deve ser cansativa. Você devia descansar. Dá um tapão nele. Cadê o paciente? Ah. Eu perguntei. Onde está o paciente? Ela está na sala de doença. Como é que é sala? Seek room em português. Um consultório, provavelmente. Sala de repouso, eu acho. Ha, 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 ha. Ele não mudou nada. Nossa. Vai derrubar, né? O que você está fazendo? Vai dar um golpe aqui, ó. O que você pensa que é? Desculpa. Está com a cara grosso, mas vou ter que comprar um pudim agora. Por favor, não brinca com ela. Ela estava fazendo isso porque eu pedi. De qualquer forma, saia da frente. Brigou, mano. Cara estúpido. Cantando. Sério. Caralho, o que que aconteceu foi essa? A guardinha passou exatamente. Ei, Franks. Boa. Cara bruto. Isso é verdade? Mas isso não pode ser. Morreu? Alguma coisa aconteceu com a Clara? Josete, desculpa. A Clara... Morreu. O que que foi? Nossa. Vai ser muitos pudins agora. Essa menina é amiga da Clara? Ah, yes. Ela é. Então, se ela é amiga... É melhor contar pra ela. Cu-cu-cu-cu-ruhigica. Espera um pouco. E quem diz... Você não pode esquecer que você está falando com uma criança. Talvez seja melhor se... Seu nome é Josete, não é? É isso aí. Está todo mundo bem com a Clara? Está tudo bem com a Clara. Não todo mundo. Não. A Clara contraiu uma doença desconhecida. E nós não conseguimos descobrir a fonte rápido. Temos quase certeza que ela... Coru-higui. Que ela vai morrer. Oxê. Virou novela da Globo. Isso é um desacanagem. Virou novelinha. Que ela vai morrer. Tutu-tum. Ela ainda está viva. Então tem um... Tem um... Então tem uma chance. Tem uma... Um por cento de... Acerto. Então tem uma chance. Coru-higui. Sensei, você é muito cruel. Por que está olhando com o olho tão seduzente para o cara? As... Mulheres gostam quando você é cruel. Tem a quest do gato. Tem essa quest. E a quest do... Do... Do pescador. E a quest do... Do avião para fazer. São quatro quests. Fora a última provavelmente. São umas cinco quests para fazer. Mas de qualquer forma já foi um baita avanço. Quarenta por cento no jogo. Quando eu era um garoto. Assim como eu. Gostava de Rolling Stones. Era um garoto. Ah, curou. O que mesmo? É dinheiro do Havaí. Eu gosto. Porque eu sou esquisito. Eu tive um amigo chamado John. E ele era um amigo muito próximo. Um dia John. Viajou para o mundo. Ele foi pego por uma doença incurável. Você tem que melhorar a medicina dessa cidade, viu? A música parou? O nome dele era John Cena. Ficou sem música do nada. Mas eu percebi antes de demorar muito. Antes eu estava ocupado estudando medicina. E eu ficava recusando os convites dele. E então um dia ele... Ele de repente morreu. Eu nunca consegui ter a chance de dizer tchau para ele. Os passarinhos fazendo a mesma animação. Desde sempre. Por isso agora eu vou lutar. Eu odeio os doutores que trataram ele. Porque eles não me contaram isso. Porque eles não me contaram essa situação. Eles me machucaram. Então a última coisa que eu fiz foi mostrar simpatia. A última coisa que eles fizeram foi mostrar simpatia para mim, eu acho. Mas eu não precisava desse tipo de simpatia. Mesmo se fosse apenas para um segundo. Eu que ia passar o meu tempo final com o John. Vocês eram muito próximos. Claro que isso não era possível. Mas agora... Até agora, quando eu penso ainda dói. Quero matar. Eu não quero que ninguém tenha que passar por essa situação de novo. Por isso que eu me decidi. Agora você vê que tipo de doutor eu sou. Um egoísta. Vocês são de sacanagem! Eu mando todo mundo tomando o cu. Faço meu trabalho e vou embora. Cabruto, uma mó da hora. Ele não deu o contexto do que houve. Tem que passar a última ideia com a Clara. Puta, ele não quer ter voltado para cá. Ela vai chorar pra cacete agora. Eu não posso deixar a Clara sozinha. Não dá pra gente estudar, tipo, medicina e mandar uma braba? Eu sempre aperto o botão errado. Eu não quero sair. Aqui, ó. Você não consegue aprender uma medicina brabíssima e salvar a sua amiga? Isso é uma simulação. Descente enough to withstand that power. Estimulation. Eu quero entender o que que significa. Puta, ele me fode. Como que eu vou ensinar isso? Hum... Tem alguma coisa que eu tenho que ensinar ela mesmo. As well as personal resistance is strong enough to withstand that power. É um estímulo, sim. A gente tentou desligar e ligar de novo. A doença é desconhecida. Por isso eu vou descobrir. E vou curá-la. É, deve ter algum item que vai ensinar ela o estímulo. Eu sempre tento a flor. Eu não tenho nada, na verdade. É só isso que eu tenho. Dá a flor pra Clara, mano. Não sei se dá a flor pra ela. Não sei se... Não sei se... Você lembra quando a gente encontrou o tesouro do pescador? Quando a gente encontrou... Ah, sim, 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 sim. Ah, é aquela bola de cristal de 50 mil dólares! Maldição! Ela morre se eu não conseguir? E agora, então? Não, essa é uma ou outra? É um cristalzinho? Não, o cristalzinho é baratinho. Vou trabalhar agora. Deixa eu ver. Vou tentar pelo menos salvar a clara hoje. Esse aqui, né? Ah, eu vou estimular a power when eating the body. Eu sempre perco as coisas que eu quero achar. Nossa, que inferno. Esse jogo seria muito mais rápido se eu não ficasse me parando a cada cinco segundos para ficar falando comigo. Coisa chata. Eu estou com o mouse no item que eu quero mexer. Eu tenho que parar tudo porque essa desgraçada quer falar comigo. Stimulation. Porra. Drogas! Agora eu entendi. Caramba! Temos que cozinhar. Jesse! Jesse, come on! Jesse! Temos que cozinhar. Que? Que? É um cristal que faz todas as animações que ela tem no jogo. Essa estimulação... Foi muito estranha. Eu devo investigar melhor usando enciclopédia. A enciclopédia? F***! Eu tenho ainda. Não, eu queria... Vestiu o item errado. Bem louco! Tu fala assim dela, mano. Eu ainda tenho enciclopédia? Puta, justo o livro que eu vendi. Tenho. Não! Para de querer falar comigo. Temos um trabalho a fazer. Estude! Para salvar sua melhor amiga. Aquela pedra. Vamos ver. Vamos ver. O próton cristal. Um mineral processado que tem muita energia. Dentro de outras áreas, a energia é um exemplo usado para poder dar energia a máquinas. Como o Siba e outros submarinos modernos. Entretanto, os efeitos num corpo humano podem ser quase fatal. Pôrra! Excitação necessária. Se ela come... Ela vai morrer mesmo? Vamos tentar. Clara... Brincou muito na floresta. É verdade. Ah, ela ficou muito perto da radiação lá. O Power Plant está próximo da floresta. Do Proton Power Plant. Da usina. Eu estou convencida que tem relação entre... É. Boa. Como é que a gente descobre com isso? Peloza ou descoberta. Boa, 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 boa. Descobrimos que dá carce Negócio de usina nuclear Os cristais são a causa da doença dela Pô, eu comprei 5 É a razão também que a floresta Tá morrendo Agora podemos ajudar a Clara Se ela já não morreu Ela me deu um beijo Se ela vai entrar no Greenpeace Brabo Vamos lá ver se ela morreu Provavelmente ela morreu de vez Bicha TV agora Igual no comercial Checar seus ativamentos Não, está bem, vamos lá Não pode comer preda Exatamente Adoro, né Descobri o problema Solução, estou levando 5 pedras radioativas comigo Isso está dando carce Tira de perto de mim Sensei, eu descobri Os cristais e prótons que estão causando a doença da Clara O que? Isso é verdade, Josete? Sim Eu pensei muito E eu não consigo pensar em outra possibilidade Então é isso aqui, ó Power Plant A usina De próton Está fazendo Parece muito o cenário de Pokémon, né Do anime mesmo A Clara Brincava muito nessa área Os cristais e prótons são a pedra que seguram um alto poder de energia Também tinha rumores que tinham efeitos ruins na saúde dos humanos Pô, você tem rumores? Sério que vocês nunca questionaram? Josete O que? Não temos tempo Eu vou precisar da sua cooperação Yes Bem louco Nossa, essas transições são muito feias Diretor É baita anime, né Não temos tempo a perder O que? Josete Pegue tudo Deixe tudo pronto Quando analisaram os critérios de próton Eu tenho cinco aqui comigo Tira de mim Tira de mim Diretor Ative O plano De emerg... De polu... A emergência... O alarme de emergência de poluição Vamos nos preparar Mas É medicina especial pra Clara Sei lá Ative a máquina que faz coisas Me entregue tudo que é necessário O que é que sobra isso? Alguma coisa que todo mundo devia estar feliz Nós vamos Curar o Carse Buena save Clara Holy shit A baita plot Aperta o botão vermelho E o diretor são... Doutores formidáveis Agora que a causa da doença é conhecida Demorou só um ano e meio Pra preparar A medicina Acorda um pouco e rápido Graças a isso Temos... Temos melhorias imediatas Na saúde dela E então Ela morre Não, tá aí Não morreu não Bom de boi Oh, Kurokakam Cuide bem da Clara Ela vai embora? Não se preocupe Com a medicina Com o tratamento medicinal No meu... No meu país A doença dela vai desaparecer Completamente A propósito Diretor Melhore Você é um médico muito ruim Vai a merda Aquela usina Que causa poluição Nessa ilha Se você não quiser Que o caso da Clara Se repita Você tem que... Buguei na tradução ali Ah, você tem que criar Essa medicina imediatamente É ruim quando o texto divide em dois Ah, isso vai... Não precisa me falar Naturalmente Eu vou... Eu vou processar Os siliconianos Por isso O senhor vai morrer Vou matar você Irmãozona Boa Vamos dar fora daqui, Ketra Nesse lugar me dá nojo Quando eu voltar Completamente recuperada Você vai cantar pra mim de novo? Claro Iá Boa Better com a Wills Ó Brabíssimo, hein Ela foi embora Mas eu tenho certeza Que ela vai voltar Quando a cura... Quando ela estiver melhor Curada Vai ficar triste Porque tá sozinha Eu sou Meu único amigo Se foi Porra, velho Aí me quebra as pernas A menina tá sempre triste Ainda estamos em 40% Achei que a gente ia Dar uma tunada aqui E quem disse? Quem disse? Ah Isso não conta Pro avanço do jogo? É side quest, será? Que droga Abraça a TV agora Cuide dela Cuide dela E aí E aí E aí E aí